Ser livre, você Sempre tem gente nova, isso é uma coisa muito legal Sempre tem gente nova aqui na live No caso vocês, nós somos sempre os mesmos Mas gente que nunca assistiu Nossa live antes Eu acho legal começar explicando algumas coisas Que estão escritas aqui na descrição Então não é coisa que a gente está inventando agora Mas que é legal vocês saberem Desde o começo já Pra poder participar Exatamente, pra não dar nenhuma confusão, pra o pessoal já saber Então primeira coisa, a gente lê a mensagem do chat Que é essa aqui que vocês estão falando Que o Stiles Mirror chegou na hora certa O Dark Gamer falando que é novo no canal Que é justamente o que eu estou falando Ou o Stranger Book Eu assisti uma vez Então, a primeira coisa que vocês tem que saber A gente conversa com o pessoal aqui no chat Tem hora pras coisas só É bem organizadinha a coisa Então é bom que vocês tenham um pouquinho de paciência Mas a gente sempre dá atenção pra vocês Segunda coisa que vocês tem que saber É que Quem quiser escolher uma música Pra gente cantar ao vivo Tipo, ah, eu quero que vocês cante a música Tal, qualquer música aqui do canal Ahn... Aí Tem que fazer uma doaçãozinha A doação ajuda o canal Então não é só tipo Ah, a gente tá pedindo de sacanagem Pra sacanear vocês A gente pede porque o canal precisa disso Pra continuar existindo Pra continuar vivo Firme e forte Então se vocês querem pedir Não peçam aqui Faz uma doação Cinco reais ou mais Você pode escolher qualquer música Pra gente cantar ao vivo Tá bom? Assim como fez o Boruto 7 Assim como fez o Boruto 7 E o Leonardo Moreira Que já tá ali no começo da live também Já vai ter música dele daqui a pouco Além disso Quem mandar a doação também Aqui de dois reais ou mais Ah, não tenho cinco reais Essa pessoa não tem Ainda tem uma outra coisa legal Que dá pra fazer Que é escolher o fundo da live Que o Leo Moreira também fez Antes de começar a live Então, olha só Ahn... Ele escolheu o fundo da TKJ Ele escolheu o fundo nosso mesmo Ele mandou a imagem aqui Então quem quiser É nós mesmos Nosso próprio fundo Ahn... Depois vai ter o símbolo do One Piece Né? O tema de One Piece Aqui Não tá muito bem visível Só essa Não tá muito transparente Não tá com aquele... Não, não é isso Mas é Tem alguma coisa aí Que eu vou tentar ajeitar agora Pra ficar mais legível Esse superchat dele aqui Vamos ver Porque desse jeito Tá bem difícil de ler, né? O cara manda o superchat Gente, não consegue ler O que é escrito Olha aí Contraste Olha... Ah, deu uma melhorada agora Mas enfim Ele quer o papel de parede Com o tema de One Piece, tá? Então vai ter daqui a pouco Depois da primeira música E mais uma coisa Vocês têm que saber A primeira música da live Não é por doação É vocês aqui Que vão escolher daqui a pouquinho, tá? A música de abertura da live Vocês vão escolher Através de votação Eu já vou mostrar pra vocês Como funciona Alguém tava elogiando Meio cover de Blackpink Que rolou no meu outro canal Que é a Fly2 Muito obrigado Né? E olha só A Julia disse que a primeira live de domingo Vai conseguir participar Que bom Espero que tu goste Obrigada, Julia É bastante O que mais? O que mais? Tem tanta coisa que a gente quer ir falando A gente tem que ficar pensando aqui Porque é muitos recados Daqui a pouco a gente vai anunciar também Quem ganhou A promoção da semana passada Que a gente fez na live Da semana passada Ahn... Ah, é isso aqui também Quem não tiver dinheiro Pode pegar o app da Google O nome dele aqui na descrição É o Google Opinion Rewards E pode doar Como que doa dele pra live? Tu não doa dele Tu entra na live Então o crédito da Google Já vai estar lá Então é só Escolher ele usar o saldo E deu Ó O Ítalo também Vamos ler os superchats aqui também As doações Ó O Juan falou Eu vou no show E não consigo falar com você Cara, mas aí Não é culpa nossa Porque a gente dá sempre atenção Pros fãs E inclusive Dependendo da tua cidade A gente tá correndo atrás De mais shows agora No segundo semestre Se eu não me lembro Foi o Juan que falou Que era de Fortaleza Se for Me fala Porque a gente tem Que ter umas novidades legais Pra quem de Fortaleza Mas Cara Todos os shows Tem como falar com a gente Ou pelo menos tirar uma foto Tá? A gente sempre Sempre tira foto A gente é bem acessível Inclusive A gente não sai vivendo Sem tirar foto Com todo mundo É isso aí Olha só Alessandro Se tu quer que a gente escolha Exatamente a música que tu quer Não importa quanto tempo Tu pediu Manda um e-mail pra mim Que a gente vê um valorzinho Pra gravar o teu cover Se tu quer só o teu cover Tipo assim Aí a música que eu quero É a mais importante Que a música que todo mundo quer Manda um e-mail prazinho Que a gente faça um valorzinho Pra ti E aí a gente fala Se não Tu tem que fazer como todo mundo faz Que é participar No Live Batalha de Covers Que vai rolar nessa quarta-feira Às dezen... Nove horas Dezenove horas Quarta até dezenove horas Tá E assim todo mundo pode fazer também Dezenove horas Tá Nessa quarta Em Batalha de Covers Que é pra escolher o próximo cover Do canal Então galera O negócio é o seguinte O Boruto7 Falou aqui ó Primeiramente Boa tarde Boa tarde Um abraço aí pra ti Seguramente quero Bela Tchau E quero papel de parede Com o tema de One Piece Então vai ter Já vai lá então Sabe Essa sugestão de escolher o tema É nova né Sim Bianca É nova É porque antigamente A gente deixava a galera Pedir um trechinho de música Com dois reais Mas o trechinho de música Acabava Eu achava uma recompensa Meio sem graça E eu acho que escolher o fundo É mais legal E mais divertido pra vocês Que estão assistindo também E aí o Italo Rodrigues Pediu pra mandar beijo Pra ele E pra amiga Amanda Cristina Então Beijo pra ti E abraço pra vocês Tá bom E olha só A Baro que mandou um superchat Ela disse assim Já perceberam que louco Que tem quem prefira vocês Do que bandas lendárias Põe o Justice no Spotify E vem música de álbum do Metallica Pulo eles mas não vocês E ela pediu as seguintes músicas Sá Apenas Humanos E Fantasmas A Sá já deve estar anotando ali Que ela é uma pessoa Muito ligada Então já deve estar anotando ali Então Eu já parei pra pensar nisso Viu Baro E eu fico muito Muito orgulhoso De saber que tem gente Que Que prefere Ouvir The Keira Justice Bandas lendárias A gente sabe Inclusive a gente entende Que a gente não é Uma banda lendária Que tem bandas fantásticas No mundo pra se ouvir E eu acho que isso só aumenta O nosso orgulho De ter a galera Como fã Porque Significa que De todas as opções Que tu tinha no mundo Que escolheu a gente pra ouvir Isso é muito legal O que mais que eu tenho pra dizer O Otaku Droid Se o áudio tá atrasado Se tiver atrasado Só pra ti Cara O que eu peço Que faça É Reiniciar a palavra Tá bom Tá bom Então o Rodrigues falou Dei dois reais Posso escolher o fundo Pode Mas Devia ter escolhido Quando fez a doação Mas pode ainda Manda aqui no chat Agora Que a gente vai colocar Os próximos fundos Tá nada pra mim Os próximos fundos também Porque A gente tem dois fundos Futuros Pra colocar Que é De One Piece É um dos temas Já pode ter Separando E o outro É o que ele vai mandar agora O Otaku Droid Vai mandar agora Bom pessoal Agora a gente vai começar Então A votação É a única Gratuita Tá galera O resto Quem quiser Faz uma doaçãozinha Pra apoiar nosso trabalho E pode escolher A música sozinho Da Otaku Não é votado Então vai crer Fairy Queen Bom O Juan Rodrigues Falou que é só você Pular a live Uns 30 segundos Pra trás e pra frente Que ela volta Pro áudio normal Então fica aí a dica Eu não sei se funciona Mas vamos ver se funciona Então Olha só Vamos botar agora Agora vocês vão descobrir Quais são as músicas Deixa eu explicar Deixa eu explicar A música de abertura Da live de domingo Sempre tem a mesma Regrinha Pra Rolar Como é que funciona A gente pega As autorais As músicas Originais nossas Que foram mais ouvidas Na nossa playlist De autorais Lá no Spotify E Bota pra vocês votarem Entre as 10 mais Então essas são as músicas Que a galera As autorais Que a galera que entrou Na nossa playlist De autorais Mais ouviu E vamos ver então aqui Quais são E como vocês fazem Pra votar nelas Elas estão aqui Tá E Pra votar nelas Galera é muito fácil Olha lá Vocês vão digitar Exclamação vote E o número delas De 0 a 9 Pode cantar My Demons Claro que posso Sasso Que manda teu superchat Aqui eu tô esperando A tua doação Que a gente vai cantar As músicas que tu pedir Inclusive falando em doação Recebemos mais uma Agora do Marcos Eduardo Que ele disse assim Boa tarde Muito bom passar o fim de tarde Com a TKJ E pediu pra gente cantar All Star Tá All Star Gabileu O teu voto E o do Juan Foram antes de eu dar o clique Ali de liberar a votação Então eu vou pedir Pra que vocês votem de novo Tá Porque eu Sem querer eu mostrei E não liberei a votação Então esses dois votos ali Que é o do Vou repetir aqui Do Juan Rodrigues Que tinha votado o voto 9 Da Aline Kauai Esses aqui Ó tá vendo E o do Gabileu e da Vani Nossa bastante gente tá Vocês todos aqui Que tinham votado Eu peço pra que votem de novo Porque o voto de vocês Não contou Porque eu não tinha liberado ainda Então votem de novo tá Como é que funciona a votação Vamos lá Vou explicar então Olha só Essa votação Vocês vão Aqui no chat Vão digitar Exclamação Vote E o número Da música Que vocês querem Que a gente abra Live cantando Então se vocês Se vocês quiserem Por exemplo Lenda de Sete Mares Vão digitar Exclamação Vou começar O que você sabe votar É só copiar o pessoal ali De acordo com o número Que tu quer Mas é isso aí Exclamação Vote 0 Porque a gente abre Na Lenda de Sete Mares 1 pra Lenda de Sete Mares Parte 2 2 pra Lado Sombrio 3 pra Renascido 4 pra 7 pecados 5 pra Fúria 6 pra O Pacto 7 pra Chernobyl 8 pra Perdi no Meio E 9 pra Dragão O que mais que eu tinha De bom pra falar Peraí Esqueci Peraí Vai vir Que eu quero falar Vocês podem votar Em mais de uma música Também Tá Tô na dúvida Gosto de duas Quero ajudar duas A ganhar E não quero outra Por exemplo Tudo bem É só tu digitar Por exemplo Vote Botar o número De 20 aqui Vote 11 E depois Em outra mensagem Vote 15 Por exemplo Entendeu Então É assim que funciona Se semana que vem Mas tu Ah não tenho como doar Sou pobre Como é que eu faço Pra eu colocar uma música Nessa listinha aqui Vai no nosso Spotify Lá na capa do Spotify Tem um link Pra playlist de autorais E ouve a tua autoral Favorita muito Se a tua autoral Nem tá nessa listinha Só ouve ela muito No Spotify Que ela entra na listinha Depois que ela entrar Na listinha Aí tu começa a ouvir Pode ser play Da mesma pessoa Cada play Lá com Ok Bom Acho que expliquei tudo Tá Então Vamos ver como é que estão Essas votações Enquanto a galera vai votando Eu quero ler aqui O grupo dos padrinhos Lê o grupo dos padrinhos Pra nós por favor Os padrinhos são também Nossos apoiadores Aqui da live galera Exatamente Eles tem as mensagens Exclusivas Feitas aqui na live O Léo Moreira Disse assim Boa tarde Lindões Boa tarde Léo Boa tarde Léo Queria saber Que presente O Gabriel Que é o aniversário dele Que é o dia Antes do show No AX Exatamente O nosso show Aqui em Porto Alegre Vai ser um dia Um dia depois do meu aniversário No caso E eu não sei o que eu quero de presente Eu não estava esperando nada Além da presença de vocês Então Primeiro lugar Muito obrigado Que é uma pessoa muito legal Acho que por enquanto Só continua apoiando a gente Na live Nos padrinhos Nas coisas Compre as coisas Lá no show O que tu quiser Que eu já estou feliz Eu não sei se eu quero algo especial Então qualquer coisa Vai no show Leva os amigos Se diverte Acho que o mais importante Para mim Se quiser ajudar com dinheiro Coisas financeiras Ajuda a nossa live Que eu já estou feliz Claro Se tu tiver uma ideia Muito legal de um presente Isso vale para qualquer pessoa Ah eu vou no show Tem que jogar Eu fiz a mão para ele E tal Quero dar de presente Tudo bem Eu agradeço Aceito Mas não precisa O carinho de vocês É a coisa mais importante Para a gente Ir no nosso show Especialmente Tem que ir a tour Agora que a gente está No Rio do Brasil Mas enfim Vamos lá Depois eu respondo As perguntas de vocês Porque agora a gente vai cantar E a música Que ganhou Por um voto De diferença Eu vou liberar O resultado aqui Agora para a galera ver Foi Lenda dos Sete Mares Parte 2 É a primeira vez Eu acho que ela ganha Tá Olha lá Esse é o resultado Lenda dos Sete Mares Parte 2 Foi em primeiro lugar Estou surpreso Aqui ó Com 15 votos Aí Dragão Em segundo lugar Com 14 votos E Chernobyl Depois com 13 votos Isso é legal A votação é legal Porque sempre muda A galera O que a galera escolhe Depois dessa música Eu vou sentar E conversar um pouco Com vocês Tenho ainda Que anunciar O resultado O vencedor Da nossa promoção E daqui a pouco mais Daí não vai ser tudo De uma vez só A gente canta um pouco Conversa um pouco A gente vai também Contar como vai ser a promoção Da semana que vem Para vocês ganharem 15 reais Em crédito da Google Que vocês podem usar Na live Podem usar Para comprar Nossas músicas No Google Play Etc, etc, etc Tá bom? Então agora Pessoal Vocês votaram E a gente vai abrir a live Hoje com Lenda dos Sete Mares Parte 2 Pela primeira vez Aqui Na Como Abertura Exatamente E só Tirar Da 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 Vamos lá Depois dela A gente já Droga Para o nosso Público Também Então Pessoal Olha só Eu estou surpreso Essa música É bem Recente Música Recente Geralmente Demora mais Para ficar Popular Com vocês Eu Fico Feliz Por isso Ah 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 Isso Ah É Isso Ela Não tem Videozinho Ainda Abri Paleta Ali Não tem Ainda Ah Liga O microfone Para mim Estou meio Nervoso Ficou Desligado Agora sim O microfone Ligado Obrigado Mano Então A gente vai Cantar A Lenda dos Sete Mares Parte 2 Que é uma Música Bem recente Do canal E eu Fico Feliz Por isso E Vamos lá Então É isso Vocês Escolheram Vamos Nós Vai Lá se vai seu barco E parece que só restou você Bom Tudo bem Eu acho Você parece um bom ouvinte Bem Eu mandei o aviso Para fugirem do nevo Moeiro Bem Afinal foi isso Que me matou Faz muito tempo Por que é que você Está tremendo Foi só porque eu contei O segredo Você não sabe Quem eu sou Mas já ouviu Falar meu nome Nos cartazes Eu estou Já derrotei Mais de mil homens Andei pelos sete mares Enfrentando tempestades Eu não conto Com a sorte Já venci Até a morte E agora É sua vez Vai Yo 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 Boom Já eram seus colegas E agora somos só nós dois Boom Eu vou viver por eras Você não vai ter um depois Bem Acho que você viu Que eu nunca tenho descanso Bem Foi só mais um navio Que eu afundei no oceano Por que é que você Está tremendo Foi só porque eu contei O segredo Você não sabe Quem eu sou Mas já ouviu Falar meu nome Nos cartazes Eu estou Já derrotei Mais de mil homens Andei pelos sete mares Enfrentando tempestades Eu não conto Com a sorte Já venci Até a morte Nessa ilha Eu vim parar Ninguém sai Fico daqui E ela agora É seu lar Foi nem aqui Que eu morri Não adianta Se esconder Você na glória É sua vez Valeu galera É isso aí Só jogou o cotovelo Agora aqui no palco Mas é nóis galera Então Se vocês tenham gostado Da música de abertura Primeira vez aqui Nossa Cantando ela ao vivo Temos alguns Superchats Também E Vamos lá Vou dar uma lida Primeiro Deixa eu sentar de novo Colocar aqui O Fundo Que pediram Para nós É o primeiro Recém? Isso Deixa que eu coloco Então Esse aqui Está bem bonito Fundão de One Piece Vai ficar legal Aqui E aí Eu vou mudar o fundo Vou trocar uma ideia Com vocês Vou anunciar o vencedor Também É muita coisa Calma aí É Anunciar o vencedor Da nossa Do nosso último Nossa promoção É Nossa promoção Daqui a pouco A gente já vai Enunciar mais É muita coisa É muita coisa Legal É sempre coisa boa Que a gente está falando Então Meu PC Deu uma travada Aqui Tudo que eu fui Escolher papel de parede Preciso de um PC novo Mas bom Pergunta da VaniGTK O que vocês Normalmente Vendem nos shows Ficou muito bonito Deixa eu Não é isso tudo Ficou muito bonito Esse papel de parede Olha lindo Olha só Ficou muito legal Esse papel de parede Combinou bastante Com a live Daqui a pouco Vai ter outras Mas eu vou ler Alguns superchats Que o pessoal mandou O pessoal das doações Daqui a pouco Eu tinha uma pergunta Que legal E eu acabei esquecendo Mas também Continue mandando perguntas Que eu já vou ler também Deixa eu só ler As doações Primeiro aqui Da galera Que está apoiando A Tenkira Jazz Para a Tenkira Jazz Não acabar E continuar fazendo Seu trabalho Então um abraço Para o Marcos Eduardo Que eu já li Vai ter Code Leon Ele sempre pede Essa Já tem até salva Aqui no computador Então já vão saber Que vai ter E ele falou assim Quem gosta de dragão Vamos fazer uma meta Aí eu não sei O que foi a ideia dele Levi Alves Esperando vocês em Fortaleza Então eu já quero falar Sobre isso também Ah Vani Pertol O que vocês normalmente Vendem nos shows Tá Vani A gente vende A maioria das coisas Que tem Na loja da Tenkj Tu pode esperar Se for no nosso show Camisetas Colares como esse aqui Como o colar de tag Que eu usei bastante Já nas lives Essa camiseta Como essa que eu estou usando Pôsteres A maioria das coisas Tem algo que tem na loja Que a gente não leva Não Não Tudo Tudo que tem na loja A não ser quando Pode ter acabado E aí tu não vai conseguir Comprar Sim Mas a gente leva Tá O que mais Ah Baruch falou Inclusive que moletom Quentinho Meu Deus Que bom que tu gostou Do nosso moletom A gente Ó A Vani também atuou Moletom também Moletom também Tá Então eu vou explicar Isso também rapidinho De vocês aqui Olha É tanta coisa Que eu quero falar na live Gente Desculpa Eu sei que vocês querem conversar Eu sei que Eu também quero E a gente quer cantar Música É muita coisa Que a gente tá Tentando focar E fazer funcionar Mas vamos lá Primeiro lugar O pessoal de Fortaleza Também tá bem empolgado Aqui E isso é bom Por quê? Porque Fortaleza Já é quase garantido Que vai ter show A gente abriu Os pré-shows Para várias cidades Para várias cidades do Brasil Inclusive Tá aqui ó As pré-cidades Brasília Belo Horizonte Curitiba Fortaleza Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Se tu for de qualquer Uma das cidades Tem o link Da nossa agenda Aqui na descrição E por que isso é importante Porque era para ver Quais cidades A galera tá mais Interessada E mauca Para ver a gente lá E Fortaleza Tá em primeiro lugar Então Fortaleza Já é quase certo Que vai ganhar show Tá Mas igual Recomendo que vocês Entrem no pré-show Para ter certeza disso E Eu vou começar Eu fiz um post Lá no pré-show Inclusive pedindo dicas De locais Em Fortaleza Onde poderia rolar show Do PKJ E eu espero Que nas próximas semanas Eu já tenha novidades Para vocês Tá bom Em Brasília Tá confirmado Não E inclusive Brasília é a cidade Que tá com menos pessoas Brasília Se eu não me engano Tá com 31 pré-confirmações Isso que é só o pré-evento Tipo Tu não precisa pagar nada É só ir lá E clicar Que tu tá interessado Então ainda não tá Tá Essas são as cidades Que tem mais ouvintes Da PKJ Por isso a gente escolheu elas Onde Por isso que eu sempre digo Quanto mais tu espalhada Aqui na Jus Melhor é pra tu ti também Lá no Spotify A gente pegou as 10 cidades Que mais ouvia Já fizemos alguns shows E agora a gente tá fazendo Outras Preparando outros pré-eventos E Fortaleza É a cidade que Mais De longe Mais Tá mostrando Empolgação Tá bom Bom Cadê Florianópolis Então A gente vai começar A olhar outras cidades No futuro Se essa parte Der certo Quais as chances De você fazer um show Em Salvador São boas Se Depois que a gente Fechar por exemplo Fortaleza Continuar indo tudo bem A gente pode abrir Pré-eventos Pra Salvador Por exemplo Pra Manaus São outras cidades Que são longe Mas tem bastante fã E pode acontecer Tá bom Quais as formas De pagamento do ingresso Vocês podem comprar ingresso Por boleto Bancário Cartão de crédito Cartão de débito Tudo é através do PagSeguro E assim que tiver Tudo certo A gente libera E é bom Que vocês Comprem o quanto antes Inclusive Pra evitar que Por exemplo O show seja cancelado Por falta de procura Isso pode acontecer Não é o normal A gente só precisou Cancelar um show Até hoje E foi porque A gente tinha outro show Em Porto Alegre Não espero que isso Acontecer Compre e a gente Devolve o dinheiro Isso é muito importante Também Mas a gente não Pretende fazer isso Eu não ia nem ter Falado disso Porque não é pra acontecer Isso ia apertar Em Porto Alegre Matheus Em Porto Alegre Vai ter o AX Galera Vai ter o anime Xtreme Isso aí Em outubro Isso aí Um dia depois Ele vai estar No Matheus Isso Inclusive Ia ter o de criatura Eu vi que a galera Estava mais ou menos Fechei com o anime Xtreme E disse Vamos fazer o anime Xtreme então Que a galera Vai poder ir Isso pra mim É o mais importante Mais importante Do que fazer Show próprio Ou não É A presença de você É estar perto de vocês Exatamente Então A gente está correndo Atrás disso E esperamos Que a gente possa Estar perto de vocês Tá bom O que mais Que eu queria falar A gente tem que anunciar O vencedor Vamos anunciar agora Vamos lá então Olha só O vencedor já sabe Que é o vencedor Inclusive Porque eu dei o recado Para ele mais cedo Eu olhei pelo nome dele Ali Procurei ele no facebook Ai ai cara Mas o vencedor galera Ele Ele fez uma playlist No spotify Como a gente tinha pedido E ele teve 741 plays Na playlist dele Não sei Eu não tenho como saber Aqui quantos são dele Quantos são os amigos dele Foram 8 pessoas Que ouviram a playlist dele Então São mais 24 pontos Que ele fez Totalizando então 765 pontos Para a playlist dele Eu gostaria então Que vocês dessem os parabéns Para o nosso amigo Lucas Marques Lucas Marques Eu sei que a gente está aqui na live Eu estava cuidando Então ele ganhou Eu mandei agora Pouco para ele O cartão da google play Se ele quiser usar Já Para Fazer algum pedido Superchat E ele ali Pode já pedir Alguma música Eu sei que tu já tem Então Fica a vontade Escolhe alguma música Que tu gosta TKJ Que a gente vai Cantar para ti Quero agradecer também A todo mundo Que participou Outras pessoas Também fizeram Bastante pontuação Quero mandar um abraço Para os outros Que tentaram E que fizeram Bastante plays Que foi por exemplo A Jaqueline Souza Que eu já vi Que está aqui na live A Vani GTK Que eu já vi Que está aqui na live também E o Davi Marinho São outras pessoas Que fizeram bastante plays Nessa promoção Que tentaram Se esforçaram Para ganhar Não foi dessa vez Mas a participação De vocês é muito importante Tá bom? Então agora A gente vai para a próxima música E depois a gente conversa Mais com vocês Aqui no chat Com essa galera Fantástica Que é vocês Responde as dúvidas De vocês Enfim Conversa mais E daqui a pouco Vai ter outro Pergunta do Thiago Leão É exatamente sobre isso Que eu queria falar Thiago Vai ter Só que dessa vez A gente vai experimentar É tudo experimental Vai vendo o que vale mais a pena A gente vai experimentar Com o YouTube Ou seja Ao invés de vocês fazerem Uma Uma playlist No Spotify Vocês vão fazer uma playlist Aqui no YouTube Também com Hashtag TKJ E aí a mesma coisa Pode ter vídeo TKJ Pode ter outros vídeos Mas o importante É que os plays Das músicas TKJ Sejam O mais ouvido Da tua Playlist Por exemplo Na verdade é A tua playlist Tem que dar mais plays Pra TKJ Que a dos outros Não importa se tem Outras músicas Ou não Tá Vamos lá então Eu já respondo As perguntas de vocês Mas agora a gente tem Que cantar mais música Qual é a música Você me encontrou E viu além Do meu olho vermelho de dor Pois sempre soube quem eu era Até no meio dessa guerra Está muito frio lá fora E também faz frio Aqui dentro de mim Você sorriu enquanto podia Como foi que eu não vi Não estou pronto Pro adeus Então fique um pouco mais Não estou pronto Pro adeus Sem você Não encontro A paz Valeu Obrigado Léo Obrigado aí pra quem tá Curtindo a música Então Essa foi Pronto pro adeus Música autoral Da Daquia Juss Pra quem não sabe É só olhar lá em cima Aparece naquela telinha Ali de cima Qual é o nome da música Você tá dando um pouco De dificuldade aí Sabe Tem uma coisa Que eu já tinha te mostrado Aqui ó Ver Fica aqui no ver Aí tu bota agora aqui ó Otimizar velocidade Ah Achou Era isso Aí Teoricamente agora Fica mais rápido Pra tu controlar a live Daí Olha que bacana Então agora Eu vou dar uma lida Aqui pra vocês Canta uma música depressiva Please Claro cara Eu tô esperando O teu superchat Escolher escolhendo qualquer música Das mais de 600 Aqui no canal Tá Manda uma doação De 5 reais ou mais E escolhe Escolhe a música Que tu quiser depressiva Essa é bem depressiva Na verdade De que eu vou te falar Na minha opinião É bem triste Se vocês quiserem saber Quais são os próximos Tens pra cantar Aqui na descrição Tem o link lá Pra setlist também Tá bom Então vamos lá Daqui a hora A gente vai trocar O nosso background Aqui né Tem outros Background Mas eu achei muito legal Esse aqui eu achei muito bonito Esse do One Piece Eu achei Olha Muito da hora Vamos ver então O que a galera Tá me pedindo aqui Agora Tá mandando as mensagens Positivas e tal Thiago Leão Matheus Quero tirar uma dúvida A galera pode pedir Música do Fly 2 Assim Eu prefiro que não Eu prefiro que vocês foquem Mais nas músicas Da Daquira Jussi Incluindo as de K-pop Que a gente já gravou Porque pra quem não sabe A Daquira Jussi Parou de gravar músicas de K-pop A gente passou a fazer isso Eu passei a fazer isso Num canal separado Chamado Fly 2 Que inclusive hoje Teve música nova Da Black Pink e tal Então Se vocês querem Músicas de K-pop Eu peço que peçam lá Mas as que a Daquira Jussi Já gravou E já lançou Neste canal Aí sim Vocês podem pedir aqui Em breve vai ter também Conforme o outro canal For crescendo Provavelmente também Vai ter Lives por lá Ok É justamente pra manter Tudo organizado Pergunta do Jeleco Matheus Você está assistindo Algum anime da temporada Não Atualmente eu estou assistindo Black Mirror Na verdade Quando eu estou na academia Me exercitando Eu pego pra assistir alguma coisa E eu assisti Eu sei que não tem nada A ver com o anime Desculpa De responder a pergunta Não estou por enquanto assistindo Eu tenho que me atualizar Em Shingeki no Kyojin Eu acho que eu mais quero Me atualizar Mas voltando ao assunto Eu estou assistindo Eu assisti ontem Detetive Pikachu Tu assistiu Detetive Eu não assisti ainda É legal É legal Detetive Pikachu É legal Eu acho mais legal A parte de mostrar Os pokémon Lá de cima BGs Tá vendo lá Já que tu está Sinalizando pra mim Lá de cima Na esquerda BGs Então Ele é um filme legal Eu gostei muito Da parada de mostrar Os pokémon De forma mais realista Mas uma historinha Mais lenta Uma história Divertidinha Vamos ver o que mais Shingeki está muito bom Avisou o Arlington Cesar Obrigado por me dizer isso Onde serão os próximos shows Perguntou o Daniel Farley O único show Confirmado Confirmado É Porto Alegre Dia 20 de outubro Todos os outros shows Pra rolar Vocês vão ter que participar Dos pré-eventos Tá aqui na descrição Na nossa agenda Que tem várias cidades lá Brasília Belo Horizonte Fortaleza Que por enquanto Aqui está mais Pré-confirmada Então tem mais chance De rolar São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Enfim Várias cidades Aqui na descrição Tá bom Vamos ver o que mais Vocês estão falando De legal aqui Eu estou lendo isso aqui Tá gente É a mesma coisa E lembrando Vocês ainda Podem mandar Superchat Pra pedir Mais músicas Da Bequina Jets Ok Eu vou ler aqui O grupo dos padrinhos Por favor O Anderson Moçalves Welcome Mandou uma mensagem Assim Boa tarde Matheus e Sariza Vim pra deixar O meu vídeo Um abraço Aqui pra vocês Pra essa live De hoje Então muito obrigada Pra deixar Uma mensagem Legal Pro Anderson Um abraço Obrigado Pra sua mensagem Positiva É isso E o Léo Moreira Diz assim Matheus e Sariza Queria que vocês Me falassem Qual exercício Vocês Menos gostam Mas odeiam Ah eu sei Qual exercício Que eu menos gosto Da academia Mas pode começar Ai eu não sei Não tem nenhum Que tu acha chato Assim Que fica tipo Ah eu tenho que fazer Esse Que droga Eu sei Qual que eu não gosto Acho que ninguém gosta Desse que eu vou falar Mas eu quero com ela Primeiro Ai Não Até tem uns Que eu não gosto Assim mas odeia No final pode ser Monster Claro que pode Dragon Tô esperando a tua doação Aqui então pedindo Monster pra rolar Aqui eu ter pedido Sei lá Eu acho que eu não gosto Muito de fazer Apoio Mas eu só fui Cara eu não gosto De fazer passada Passada é muito chato Pega o cara Caminhando pela academia Com aqueles peias Eu acho nada a ver Mas eu me aprendei O professor O professor Tem como ou não Fazer esse exercício Ele disse Não Quer dizer Ele disse que é importante O Lucas Marques Nosso vencedor Disse assim E aí seus lindos Como vocês estão Esse é o meu primeiro Superchat Eu estou feliz Por não ter ganho em disputa Mereceu Merece tua felicidade E compartilhando o gift card Com vocês Quero um contador De histórias Lucas Então já vou te avisar Uma coisa Vai rolar já O contador de histórias Se tu quiser ler As músicas Que já foram pedidas Aqui na descrição Tem link do setlist Então eu vou te pedir Para que tu escolha Outra música Só que tu tirou o chat De mim Não consigo saber Qual é a música Que ele vai pedir Então Lucas Manda um chat normal Mesmo Não precisa ser superchat Manda um chat normal Para a gente saber Qual música tu quer No lugar dela Escolhe aqui Não é que tu pode escolher duas Porque tu mandou 10 reais Então pode escolher duas músicas Manda aqui no chat normal Que a gente lê a tua Tá Lucas Duas músicas A gente canta ainda hoje A Baro ficou que não gosta De abdominal no chão Eu não tenho problema Com abdominal no chão Mas eu faço bastante até Eu faço 200 por dia Tipo Separadas Ah eu parecia que a gente Eu faço mais abdominal Então aí Que o Que o Saitama Hoje em dia eu faço mais abdominal Que o Saitama Vocês estão loucos É possível falar pessoalmente Com vocês Como eu faço Vai no nosso show Espera sair o nosso Nosso show aí Na tua cidade Tenta Mobilizar a galera Fazer rola show Na tua cidade Vai no show E aí a gente te dá um abraço Tira foto contigo E conversa um pouquinho também Se tu quer conversar bastante Tipo Ah eu quero Bater um papo com ele Pega VIP no Thekira Tour Que a gente faz isso Tá Gravaria a música de um inscrito? Claro que eu gravaria Salomão Manda um e-mail pra mim Thekira.com Que eu te mando um orçamento Um valor aí Pra gravar a tua música É isso que eu sempre falo A gente atende Pedido da galera A gente tem uma live De escrever músicas A gente tem uma live De batalha de couvas Mas se tu quer uma coisa Só pra ti Ou seja Tu não tá pensando nos inscritos Tu tá pensando no que tu quer Aí tu manda A gente faz um orçamentinho A gente faz músicas autorais A partir de 200 reais E aí a gente manda Que a gente manda um orçamento Ok? O Levi Alves Pediu uma música de achar Dizendo assim Manda que eu gostaria De ouvir Hope Do Grand Chase Então um abraço aí pra ti Cara Eu mandei um abraço Ah eu mandei claro Pro nosso vencedor E o Levi Alves então Quer ouvir Hope Do Grand Chase Então daqui a pouco vai ter Tu pegou já as músicas Do Lucas Marques? Que eu tava esperando Ele mandar É que eu não consigo ver o chat Mas eu não consigo ver no chat Preciso ver o chat pra isso Ver o chat? Tu vai não tá certo Não Não Porque eu vou tá cantando Vamos ver se ele mandou alguma coisa aqui Não é assim que ele tá fazendo só Lucas Manda por favor de novo Porque eu preciso rapidinho De duas músicas da tua escolha Pra gente cantar daqui a pouco Tá bom? Oi? Mas é que daí eu não vou tá vendo o chat Como é que ele vai mandar no chat Se a gente não vai tá vendo o chat? Sete pecados de orgulho de quem sou Ele acabou de pedir Pronto Então pronto cara Agora sim a gente vai adicionar lá na lista E agora a gente vai cantar O contador de histórias Que foi pedido pelo Léo Moreira É isso né Sérgio? Então já vamos cantar Assim que a Sérgio anotar o teu pedido A gente canta essas outras músicas aí O orgulho de quem sou Vocês conhecem a banda Rodox Conheço o Sinty Nilsson A gente Quando eu era mais novo Passava bastante tempo em te vi Tinha uma música chamada É do Dia Quente Aquela né Se você está aqui Por essa eu conheço Eu conheço assim Vamos lá então O contador de histórias Pode ser essa aí Vai começar agora Ele já cansou de carregar o mundo nas costas E de cair de joelhos De perder apostas e quebrar espelhos Ela jurou Nunca desistir Sempre dar o seu melhor Mesmo que o mundo decida Desabar ao seu redor E se você não entendeu Não prestou atenção no que aconteceu Um outro dia vai chegar Eu vou pra outro lugar Eu não sei nunca saber Se vou voltar Cicatrizes pra fechar Tanto tempo pra passar Tanta história pra contar Ela disse que não era forte Mas que podia ser bem mais Quando acabou a sua sorte Ele mostrou Do que era capaz Ela só desejou Que ele pudesse se perdoar Pra que em seu coração Um dia pudesse alubinar E se você não entendeu Não prestou atenção no que aconteceu Um outro dia vai chegar Eu vou pra outro lugar Eu vou sem nunca saber Se vou voltar Cicatrizes pra fechar Tanto tempo pra passar Tanta história pra contar Uh! Essa então é o contador de histórias, pessoal! Espero que vocês tenham gostado E agora vamos ver o que vocês estão falando aqui no chat pra nós É essa? Muito obrigado! Esse é o Leonardo Moreira Espero que vocês tenham gostado O Portal da Sarisa que veio funcionar Olha aí que legal Portal da Sarisa Só gostou ali, ó Portal da Sarisa Então é isso aí Agora é assim A gente teve a ideia Na última live, né? E aí pegou de jeito O pessoal tá adorando aqui O Tiago Leônio disse que já está fazendo a playlist Então vamos explicar agora isso Imediatamente eu vou falar disso Se vocês quiserem ganhar mais um Quer dizer, mais um não Porque o Lucas ganhou um, né? Que ele já fez os pedidos dele A gente Vai fazer agora, então Lançar a próxima promoção E essa promoção funciona da seguinte forma Crie aqui no YouTube Presta atenção Prestem bem atenção, beleza? Aqui no YouTube Vocês vão criar uma playlist E na playlist Tem que ter escrito Hashtag TKJ Em algum lugar dela Tá? Pode O nome da playlist pode ser o nome que vocês quiserem Mas tem que ter hashtag TKJ no meio Bom, aí Como é que vai funcionar? Vocês tem que só Assistir ao máximo possível Essa playlist E tem que ter pelo menos uma música autoral Ela tem que dar play em algum momento Não adianta pegar Ah, botou 500 músicas lá E lá no final botou Se ela tiver no play não conta Mas se tiver um play já conta, entendeu? Então não deve ser muito difícil Bota uma música autoral na tua playlist O resto pode ser quais vídeos tu quiser Do The Kira Just Tá? Mas tem que ter The Kira Just na tua playlist Cada play Que tiver na tua playlist Conta um ponto Nessa Como no Spotify No YouTube Eu não tenho como saber quantas pessoas diferentes viram Tanto faz Se todos os plays são teus ou não O ideal é tu mandar pra mais pessoas Porque o próprio YouTube Pode não contar o teu play, tá? Tipo Se tu mesmo Ver o mesmo vídeo três vezes O YouTube pode ou não contar Então Pra tu não correr esse risco Bota vários vídeos Daí tu pode assistir vários vídeos diferentes Até o final sempre E manda pros teus amigos também Ah, assiste aí e tal E manda tua playlist, tá bom? A Liricale falou que adorou o portal O Thiago não falou Coloquei hashtag TKJ The Kira Just Pode ser como tu quiser, tá bom? Vamos ver então o que mais O pessoal tá falando aqui no chat Vocês aqui no chat Petros Ariane Pereira Vocês tem intenção de fazer mais músicas Contando histórias divididas em partes Como foi a Lenda dos Sete Mares? Eu adorei essa música Cara, eu gostei também Eu acho que seria legal Eu não sei assim Quais que poderiam ter Ou como poderia ser Mas eu gostei Eu gosto de contar histórias Em músicas também Então é possível Eu só vou te dizer que é possível É uma ideia legal E que provavelmente A gente vai fazer mais adiante Tá bom? Qual o prêmio dessa promoção? Perguntou o Ezequiel Buquerque Outro gift card de 15 reais Que nem foi esse gift card Que a gente deu hoje pro Lucas Que já gastou inclusive 10 reais aqui Vai ter outro gift card Pra quem tiver Só uma coisa muito importante Tentem fazer o quanto antes Porque a gente vai olhar Os plays que tiverem no domingo Normalmente o YouTube vai contar Eles até sexta E nos mostrar no domingo Então não deixem pro sábado que vem Pra divulgar Porque pode nem aparecer a contagem pra nós Isso mais uma vez É coisa do YouTube Não é coisa da DeciriaJS Tá bom? Se já tiver atualizado Melhor Mas o ideal é que nos próximos dias Já Vocês e os amigos de vocês Já estejam ouvindo essa playlist Bom Próxima música então Qual é? É Bela Tchau Vamos de Bela Tchau então Pedido do? Boruto 7 Obrigado Boruto 7 Vem lá cantar comigo então pessoal Bela Tchau Outro dia Eu acordei Oh Bela Tchau Bela Tchau Outro dia Eu acordei Encontrei um invasor Oh Resistente Me leve embora Oh Bela Tchau Bela Tchau Bela Tchau Tchau Resistente Me leve embora Pois sinto que vou morrer E se eu morro Um resistente Oh Bela Tchau Bela Tchau Bela Tchau 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 E se eu morro Um resistente Você deve me enterrar E me enterre Sobre a montanha Oh Bela Tchau Sobre a sombra de uma flor E as pessoas que ali passarem Me dirão que ela passarem Oh Bela Tchau Oh Bela Tchau Bela Tchau Tchau E as pessoas que ali passarem Me dirão que bela flor Oh Bela Tchau Oh Bela Tchau Valeu galera Uh Vamos ver então o que o pessoal ta falando de legal aqui O que o pessoal ta falando de Mas que bug doido foi esse Cara isso eu acho que é um problema no meu computador Mais especificamente no gerenciamento de energia dele Alguma coisa acontece que ele des... Ele buga tanto a minha câmera que trava Quanto a minha placa de som Ou pelo menos só a minha placa de som Aí eu não sei se é a minha placa de som que não é muito boa É uma Scarlett da Fox Wright Ou se o problema é o meu PC como um todo E é muito difícil de escolher a resposta pra essa película Pior que eu que pedi a música Fantasma Não se preocupa não é teu pedido de música Porque a música vai dar tudo certo Acho que eu vou cantar agora Vamos só ver se ta tudo pronto pra parte do show também Vou ajeitar isso pra nós agora Porque eu acho que cantar é a melhor maneira de... Dizem que quem canta seus males espanta né Eu to precisando de espantar muito Então eu vou ter que cantar bastante hoje Pra espantar tantos males assim Então... Vamos ver como é que isso ai vai funcionar A música de agora vai ser apenas um ano Foi pedido ai da Rafa Rafa! Enquanto isso eu vou lendo mais mensagens da galera Vou jogar meu microfone aqui E vamos ver aqui Matheus, você não leu a meta que eu sujei no meu superchat Eu vou ler daqui a pouquinho teu superchat também já Ahn... A placa de áudio do PC não consegue reproduzir tantos talentos Obrigado pelo carinho Tá tudo pronto Sato? Tá! Então vamos lá Essa vai ser apenas um ano Pedido da Rafa Varouk Valeu! Peraí, segura aí A minha placa de som ainda ta duvidosa! Ah! Mas esse eu sei resolver Esse problema pelo menos se resolve mais fácil, tá vendo? Pronto! Meu! É muito duvidoso Meu Deus! Vamos lá! Solta o som agora sim Com... Apenas um ano Apenas um ano Eu não sou o escorrido E nem tenho poderes divinos Mas isso nunca vai me impedir De lutar por todo mundo que vive aqui Luto pelo que acredito E eu nunca estou sozinho E quando for a hora da ação E quando for a hora da ação Não vai me faltar Determinação Eu não sou poderoso Até sofrem um dano Nesse mundo fantástico Eu sou Apenas um ano Eu não sou poderoso Até sou bem mundano Nesse mundo fantástico Eu sou Apenas um ano Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Especialmente a Rafa Baruch Que foi quem tinha pedido essa música e... Faltou o áudio ali, né? Faltou Faltou o áudio, ué? Não sei por quê Vamos descobrir agora aqui Não, vem descobrir Tem que ter outras coisas Tem que estar funcionando Vamos ver Ó, aqui ó, tem que ter uma galera vibrando Vamos ver Meu, tá muito louco Muito louco isso aqui É porque... Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? E segundo, vocês estão ouvindo a música de fundo tocar agora, por exemplo? Porque pode ser que quando eu mudei ali a configuração Eu tenha que... Tenha bugado Vamos lá, fica aí pessoal Olha só Prontinho, viu? Esse foi rápido, não foi de uma hora, tá ligado? Pronto Vamos lá, aqui agora Vamos ver o que o pessoal tá falando Tá tudo ótimo com som Falou geleco Beleza Mas não tinha música de fundo Isso era por causa de bug na live Agora tá desbugado Vocês devem ter ouvido a música de fundo de novo Davi Marinho falou o seguinte Lembram do meu mangá? Praticamente acabei o roteiro dele E as pessoas que eu mais presto agradecer são vocês Obrigado, meu querido Obrigado de coração Só consegui graças a vocês e suas músicas Valeu, valeu cara Um abraço aí meu e da Sarisa pra ti E deixa eu dar uma olhada então agora aqui No que... Olha só mais uma... Mais uma mensagem aqui Deixa eu dar uma lida aqui Eu vou na verdade ler alguns superchats que a gente recebeu Algumas doações Pode ser né? Fica meio tiltado Fica meio tiltado Aí a gente... Eu não sei fazer... Eu adoraria... Se alguém souber quem é o cara Que sentou na mesa com eles A gente já... Organiza aí o... O reencontrão aí dos brothers Beleza? Ahn... E aí ele disse que quer ouvir a minha escolha e lado sombrio Pode deixar que a gente vai colocar aqui na lista, cara Que mais? O... Olha só Olha só A ideia do Rafa era a seguinte ó E que tal se quando a gente fosse ouvir Ahn... Unravel Believer Fake Love A gente também ouviu esse dragão da Thekira Jussi Quem sabe? É uma ideia aí e é um pedido também então Ele pediu o dragão da TKJ Pode colocar aí Não... Ele mandou 15 reais e pediu um papel de parede Logo já dá 13 mais uma música Ele pediu só dragão Ele precisa não ouvir tantas outras Baruki Queria pedir um cover e é uma música meio velha Será que é Troll? Cara... Se tu quer ouvir a música faz o pedido Não tenha medo de pedir, tá bom? Não tem... Ele mandou dois projectes, né? Só pra eu entender que... Ele mandou o que? Ah, ele já pediu o dragão Só que claro Só que daí não... Já botou o papel de parede que ele pediu O papel de parede é dois Escolhe duas músicas aí Bota um Rafa ou um Believer Pronto Show Ahn... Tem medo de pedir música velha e complicar vocês Faz assim ó... Diz qual é a música que eu te digo ser complicado Mas... É difícil algum cover ser muito complicado Não é impossível, vai Não é impossível Me diz qual é Pra pedir uma música que eu tenho que pagar Pra escolher sozinho a música que a gente vai cantar Sim, tá? A gente sempre pede pra galera Que quer escolher sozinho as coisas Que faça algum tipo de doação Ok? O som tá bom mas não tinha música É, então era um bug Daí não aparece Ahn... O Thiago Leão falou assim ó... Que tinha Lenda dos Sete Mares em inglês Gostei muito Até se você cantar em coreano você canta bem Na versão de Unravel se não me engano em sete línguas Se não fala... Se não me falo também Mas falha memória Ele... Eu canto em coreano um trecho Então procura lá Unravel em sete ou oito línguas Eu acho que foi nessa que eu cantei em coreano um pedacinho Ahn... Explica a promoção de novo Rapidinho Aline Tu vai pegar E vai criar uma playlist do Youtube Com músicas da TKJ E... Tem que ter hashtag TKJ no nome da playlist A playlist em si pode ter o que tu quiser Quais músicas tu quiser Ahn... Seja autorais ou covers Tem que ter pelo menos uma autoral Mas pode ter autorais, covers e tal Então... Pode escrever Ah que é crossing field Crossing field tem até vídeo Fica tranquila O início é mais complicado do que crossing field Pra tu ter noção Então fique tranquila A gente já vai anotar aí, tá bom? Crossing field e o início Vamos anotar na nossa playlistzinha aí, tá bom? Vai rolar e agora então já vamos cantar também Assim que essa anotar isso aí Eu vou continuar lendo aqui as mensagens da galera E vamos ver Aqui ó gente, aqui no chat normal É perguntas e mensagens positivas Então... O que vocês tiverem de mensagens boas pra falar pra nós Ou perguntas, dúvidas que vocês sempre tiveram Pra TKJ, mandem agora Pergunta do Daniel Farley Quanto custa o ingresso pro show de Fortaleza? Eu ainda não tenho como te dizer Porque... A gente ainda não fechou pra casa de show E a gente não comprou as passagens Isso tudo vai pesar no custo do show de Fortaleza E aí a gente vai ver o preço que tem que ser o ingresso Pra pagar esse custo Os shows do Dekira Tour no Brasil Custam entre 25 e 35 reais Então eu não quero passar disso Tá? Pelo menos não pro primeiro lote E se tu quiser o VIP Ele vai custar o mesmo preço no Brasil todo 75 reais Algumas pessoas Que inclusive estão aqui no chat A gente participaram do VIP Eles sabem como é Tu tem uma hora e meia Só tu E mais no máximo 20 pessoas Junto com a Dekira Jussi Pra conversar com a gente Pra trocar ideia Pedir foto Pedir videozinho Áudio pra amigos Então eu acho legal Eu gosto muito do VIP Pra quem puder pagar E pra quem não puder pagar Ainda tem como tirar uma foto com a gente Todos os ingressos É o direito de tirar uma foto E comprar as coisas da nossa lojinha A diferença é que o VIP Tem bem mais tempo pra conversar No ingresso normal A gente às vezes não tem tempo Pra ficar conversando com a galera Trocando ideia e tal Mas no... No... No VIP tem Então essa é a vantagem aí do VIP Tá? Vamos agora então de fantasmas Tá? A música que a Barbie pediu Ficou se lamentando Por achar que causou problema Mas não causou problema na live Fique tranquila E vai começar a partir de agora Vai! Hey! 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 Tanta coisa no meu passado Que eu preferia ter mudado Mas o tempo segue o curso Então tento esquecer tudo Mas por que vou seguir me odiando Se na verdade o passado já se foi Mas por que eu ainda sofro tanto Se o que eu controlo é o que virá depois Valeu galera Muito obrigado Já pode ser para a próxima Vamos tentar fazer muito A gente tem bastante pedido A gente quer atender todos Então quem quiser Manda aí para a gente Todas as pedidas que vocês tiverem Para nós Outra coisa Importante A gente agora Muitos nos pediam Ah eu perdi uma parte da live Quero rever A gente criou um canal só para isso E talvez as lives da TheKiraJesse mesmo Passem a ser lá Ele se chama TheKiraJesse Lives e Extras Eu vou até colocar aqui na descrição da live Agora enquanto a gente vai se preparando Para a nossa próxima música Ah Espera aí Porque eu acho que é legal Vocês saberem que vai ter um canal novo E é legal vocês tarem lá E outra coisa a gente faz também É alguns clipezinhos A gente pega as melhores músicas da live E posta separadinho também Para quem quiser Deixa eu ver se já está aqui na descrição da live Eu acho que não está ainda Ah Não Não está ainda Então eu já vou separar isso agora Para vocês aqui TheKiraJesse Lives e Extras Ah eu tenho aqui uma comunidade Pode ser na comunidade Para quem usa o recurso comunidade aqui do Youtube Tem lá também Mas eu vou separar aqui Para vocês que estão assistindo a live agora Poderem rever depois se vocês quiserem Essa e outras lives da TheKiraJesse Tá bom? Então deixa eu separar aqui Inclusive eu já postei lá Um clipe de na verdade De uma outra live que a gente cantou Ó Canal Vou botar aqui Canal de Lives e Extras Bom pessoal Agora aqui na descrição Vai ter lá junto Bem lá embaixo na descrição do live Vai ter o link do nosso canal de Lives e Extras Quem quiser correr lá agora já Para se inscrever Fique à vontade Qual é então a música agora? Sabe? A música de agora vai ser All Star do Shrek All Star do Shrek Então Vamos Olha minha gata passando na frente Olha só pessoal Essa é minha gata Tifa O Gary normalmente aparece aqui né Hoje é ela que resolveu passar bem na frente da webcam Essa ou essa peca? Pode Quer que vote? Não Então essa aqui é a Tifa pessoal Minha gatinha inspirada O nome dela é inspirado em Final Fantasy E ela não gosta muito de colo Ela é muito carinhosa Mas ela gosta de só roçar ou ela escolher quando ela senta no teu colo É isso aí Foi um pedido aí do Marcos Então Marcos Eduardo obrigado pelo teu pedido E agora a gente vai cantar ele tá bom? Valeu E... partiu Certa vez me disseram que eu não sou nada esperto E que o mundo vai me cobrar Ela parecia besta com sua mão na testa fazendo um L e uma careta Bom, os anos passaram e eles nunca param Aprendi as regras mas não usei pra nada Pra reviver sem ter diversão A mente aprende, a cabeça não Tanto a fazer, tanto pra ver Então corre andando por aí Se nunca for não vai saber Não vai brilhar sem reluzir Você é uma estrela Então jogue também Você é um rockstar Faça o show, ganhe Vem E o que reduz é ouro No fim do arco-íris Está o tesouro É refrescante Mas só vai esfriar Poder envelhecer E ficar devagar Mas por enquanto é um cometa Há um desvogar por tudo Que ainda apresenta O castelo de areia Fazer coronar Levando pela areia E não é melhor nada Meu mundo é quente E o seu É assim que eu gosto E eu vou até o céu Você é uma estrela Em jogue também Você é um rockstar Faça o show, ganhe Vem E o que reduz é ouro No fim do arco-íris Está o tesouro Valeu! Muito obrigado, pessoal Essa foi All Star Legal Bom demais, pessoal Valeu Várias oclinhas ali Emojis Eu gosto dos emojis Eu consigo ver de longe E isso é legal Por favor, véi Canta Esquilete Monsters Claro, cara Manda um superchat Faz uma doação de 5 reais ou mais E tu pode escolher essa E qualquer uma das nossas Mais de 600 músicas Aqui do canal, beleza? Tô esperando Matheus, você gosta de almôndegas? Pergunta do Thiago Leão Gosto, cara Gosto de almôndegas Quando tinha no Subway Está ligado? Subway Que é a rede de sanduíches Eu comia bastante Era barato e gostosinho O sanduíche de almôndegas Só que daí eles tiraram do cardápio Eles tiraram do cardápio Eu não sabia Tiraram do cardápio E fazem... Meu Deus Eu fiquei triste As músicas do ganhador do concurso já foram cantadas Ender, pra tu saber quais músicas já foram cantadas E quais ainda vão ser cantadas O setlist está aqui na descrição Tem um link assim, ó Acho que diz isso, né? Pra saber as músicas que já cantaram Vão ser cantadas Aham Aí tu clica ali E tem tudo que já foi cantado Tudo que vai ser cantado na live Qual música tá rolando agora E as músicas que tem videozinho pra usar de fundo Os fundos que a gente vai colocar na live Já foram todos, né? Inclusive Tudo tem lá, tá bom? Ficamos aí no aguardo agora, então Da próxima música que é? A próxima música vai ser Renascido Renascido É pedido aí do óleo, então sério Que o óleo você vai pedir E pela primeira vez tem videozinho, né? Aham Olha que legal Então vem comigo cantar Renascido pela primeira vez com um videozinho Valendo Valendo Você acha que conhece A pessoa que tá vendo E esquece que já passou muito tempo Desde que eu caí Mas foi aí que aprendi Que tinha que mudar meu jeito Você acha que a conquista é só motivo de piada Mas não viu todos os espinhos dessa estrada Eu me adaptei, evoluí, sacrifiquei Até não resta quase nada Mas é isso que me torna quem eu sou Ser alguém que não tem medo de mudar Que não tem medo do julgamento Que virá, virá e virá Sim, é isso que me torna quem eu sou Ser alguém que não tem medo de mudar De mudar Então olhe pra mim Porque eu renasci Eu renasci Então olhe pra mim Porque eu renasci Sim, eu renasci Valeu pessoal E obrigado ao Orly Por que eu pedi essa música Primeira vez aí com um videozinho ali na tela Espero que vocês tenham gostado Beleza? Agora deixa eu me sentar um pouquinho Ler as mensagens da galera Daqui a pouco tem mais música Qual vai ser as músicas agora A próxima música vai ser Dragão aí Pedido do Rafa Já vou ver E quantas músicas a gente ainda tem pra cantar? Isso é bem importante pra gente Bastante Nossa Tem muita música pra gente cantar Então a gente não pode vacilar muito Vamos ver o que o pessoal tá falando de legal aqui Canta o Ando Metallica Primeiro Nessa live de hoje A gente só canta a música que a gente já gravou no canal O Ando Metallica não foi gravado aqui ainda no canal Segundo Tem que mandar pro superchat Como disse aqui Pedido de música aqui em cima Tá pessoal Pras doações Outra coisa A gente tem uma live na quarta-feira Que é pra escolher o próximo cover do canal Ela se chama Batalha de Covers Então deixa a tua notificação ligada E na quarta Entra em live E vem sugerir Que tu pode sugerir Inclusive O Ando Metallica Exatamente Então quarta-feira às 19h O Thiago Leão Pergou se tem frete As camisetas da loja Sim Tem o custo de frete Pra comprar As camisetas da loja Porém Se tu for num show Não precisa pagar o custo de frete E elas custam o mesmo Que na internet A gente não bota frete Não é aquele frete pegadinha Que é tipo Ah, vamos botar um frete Pra ganhar um dinheiro Não A gente cobra Porque o correio nos cobra Mas Se tu comprar no show Não precisa pagar O frete Isso É muito bom Eu acho muito bom Não ter que pagar frete Pelo menos É Porque é precisamente Quem mora no Nordeste Gente Eu acho absurdo O preço que se cobra um frete Para o Nordeste Eu sinto pena do pessoal do Nordeste Porque é caro Ou as vezes Tipo Ah Frete grátis Para Sul e Sudeste Ou as vezes É frete grátis Para o Brasil todo Mas aí uma camiseta Tá 200 reais Tá ligado? Eu acho complicado Eu acho complicado isso aí Mas Torço por vocês E tanto que eu quero levar meu show Para o Nordeste Que é caro Inclusive Eu já aviso vocês É caro para mim Levar meu show para o Nordeste As passagens são bem mais linhas Então eu acho que a gente pode até mostrar ali A nossa possível agenda de shows Inclusive para a galera que não está sabendo Já fica ligada Que vai ter possíveis shows aí Que vocês têm que fazer Mostrar para a galera Na verdade Aqui Está na verdade Deixa eu deixar aqui Só dá um espacinho aqui Eu já venho para cá E a gente mostra Olha lá Esse então Mais uma vez São os shows e pré-eventos Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza Porto Alegre Show confirmado Rio de Janeiro e São Paulo Seja qualquer uma das cidades A nossa agenda está aqui na descrição E é muito importante Confira em presença no pré-evento Bom Então agora é o que? Agora você é dragão Isso mesmo Então Vamos lá Dragão, pessoal Eu vou ler mais alguma mensagenzinha aqui Enquanto a Sá prepara para nós ali A próxima música Não, não dá tempo? Então não dá tempo Vamos lá Vamos de dragão, pessoal Canta comigo, quem sabe Eles tentaram apagar o meu fogo Eles tentaram sabotar o meu jogo Me perseguindo com seu ódio e armas Sempre dispostos a cortar minhas asas Mas tem certas coisas que eu aprendi desde que eu era criança E se eu levantar ninguém poderá jamais apagar minha chama E mesmo que esteja tudo ruim não posso perder esperança Sei que eu posso ir mais alto Se ainda tem um passo falso E conquistar o que houver entre o céu e o chão Como um dragão Eles tentaram controlar minha alma Eles tentaram destruir minha calma Até me enxergar e cuspir no fogo Só pra poderem dizer que eu sou um monstro Mas tem certas coisas que eu aprendi desde que eu era pequeno Que vão me atacar, não importa o que eu faça Eu nunca vou ser perfeito Mas em minha pele eu tenho espumas pra proteger do veneno E aí? Sei que eu posso ir mais alto Se ainda tem um passo falso E conquistar o que houver entre o céu e o chão Como um dragão Como um dragão Valeu galera Essa então foi dragão Essa então foi dragão Pro pedido por quem? Foi pedido por Warrington Obrigado viu querido Não, pode dar um pouquinho O Rafa já me ouvi Então Rafa, obrigado meu querido Obrigado por estar sempre apoiando a gente E trazendo ideias novas E querendo ajudar revolucionando nossas lives Vamos ver então aqui algo da galera E vamos ver o que que Qual a próxima música Já pode ir preparando Tá, sabe? A próxima música vai ser Believe in the Night of Dragons O Brasil Ball falou assim Banda brasileira é foda Só deveria ter nome em português Então É que assim Tudo tem uma história Tá ligado? Como é que a gente Uma banda que canta só em português Até quando a música é internacional A gente canta em português Como é que a gente parou com o nome em inglês? Porque quando a gente começou A Decreta Just A gente também cantava as músicas em português Mas não era tipo Ah, essa é a proposta da Decreta Just Entendeu? Isso foi vindo com o tempo E aí Uma hora a gente pensa Pô, não quero mudar agora Todo mundo que já conhece a gente Todo mundo já acompanha a TKJ Como TKJ Eu já pensei em mudar pra TKJ só Tipo, que nem tá na minha camiseta Só TKJ, tá ligado? Mas é que Mudar parece que as pessoas vão se perdendo Tá ligado? Ninguém vai saber mais Ah, é as mesmas pessoas? É outra pessoa? Então a gente mantém o nome Mas eu de certa forma concordo contigo Eu tinha 17 anos Não, tinha um pouquinho mais Uns 18 Quando veio a ideia do nome de TKJ Mas eu acho que hoje eu teria escolhido outro nome Principalmente se eu soubesse que a proposta é essa Eu teria feito, sei lá, algo diferente Mas a vida é essa Então vamos de Believer e Imagine Dragons agora Vem comigo Em primeiro lugar Vou dizer o que eu pensar Estou disposto e cansei de como tudo está De como tudo está Segundo lugar Não me diga o que devo me tornar Minhas mãos estão no leme Eu sou o mestre do meu mar O mestre do meu mar Ao errar vem desde de novo A minha angústia eu levo pro povo Fiz meus poemas para alguns Que só me olharam, testaram, pisaram Eu canto da dor e via em meu peito Vem sangrando de qualquer jeito Não digo apenas o que eu penso Canto a beleza que há na... Dor Você me faz, me faz acreditar Ah, acredita Dor Você me derruba e me faz levantar Acredita Dor Deixa o tiro subir, chover em mim A minha vida, amor e força é Dor Você me faz, me faz acreditar Acredita Em terceiro lugar Reze por mim Já se foi Tanto ódio que eu vi E sua alma transformou Sua alma já se foi Sufocado na multidão Água cobrindo minha visão Depois chovendo até o chão Querendo que fosse ilusão Mas não muda, eu ajudo Só segue, persegue Que me restringe até o dia Que enfim ela chover Vai chover como Dor Você me faz, me faz acreditar Acredita Dor Você me derruba e me faz levantar Acredita Dor Deixa o tiro subir, chover em mim A minha vida, amor e força é Dor Você me faz, me faz acreditar Acredita Uou Valeu Obrigado pra quem curtiu, obrigado pra quem pitiu Obrigado pra quem mandou os emojis legais E vamos ver o que a galera tá falando de bom aqui Enquanto a gente vai preparando a próxima música que a gente vai cantar Que vai ser Hope do Grand Chase, é isso? Isso Então vamos ver aqui E lembrando pessoal Olha só Ah não, não tem mais São os mesmos Se alguém quiser escolher qualquer música do canal pra gente cantar 5 reais de doação aqui no Superchat Pode pedir qualquer uma das mais 600 músicas que a gente tem aqui no canal Ou 2 reais pra mudar esse fundo aqui Pra qualquer imagem que vocês quiserem que a gente busque lá no Google Imagens Tá bom? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando então aqui no chat Dá pra pedir Kindle's Love É que a gente, assim, como eu disse Júlia Eu tenho preferido pegar coisas que a gente gravou na The Kid Adjusted pra live Então a gente até deixa pedir que a hip-hop que seja de fora Aliás, que seja gravado aqui no canal Kindle's Love Como é da Fly 2 e nem todo mundo que tá aqui conhece Eu prefiro que não Em geral eu prefiro que sejam mais as músicas desse canal Até porque no futuro eu quero fazer lives da Fly 2 E eu não gostaria que o pessoal se confundisse Olha lá O Renan Garcia pediu Secret Base Disse que tá com saudades demais das lives maravilhosas E disse que tá corrido mas tá sempre conosco Obrigado, viu, Renan Um abraço aí pra ti Obrigado pelo teu pedido Fica aí com a gente E como eu avisei antes Tem agora um canal só pra rever as lives Então se tu perder alguma coisa hoje Eu vou postar essa live no canal O link tá aqui na descrição lá Canal de lives e extras lá embaixo Se tu quiser Pra rever depois Fica aí a dica que eu sei que tu é um cara muito ocupado Aline Cauê falou Quando acabar a live vou baixar o app Pra ver se na próxima live consigo doar Obrigado, viu, Aline? Talvez tu consiga, talvez não Porque às vezes demora pra acumular o valor que tu precisa Mas Sempre acumula Então se na próxima live eu conseguir Talvez daqui duas Eu recebo no máximo uma vez por semana uma pergunta Às vezes ela dá um real Às vezes ela dá 30 centavos Então é muito variado, tá? Mas Tomara que tu consiga Então agora vai ser Hope, né? Isso aí Essa tem que ser o nosso amigo ali Essa aqui a gente tem que fazer uma luta assistente aqui Eu faço um botão, eu faço um portal Mas aí bota o importante de ter o portal Deixa eu ver aqui Pra que a gente pode enjeitar isso aqui também Pra nós dois podemos controlar bem essa Ah, esse é show mesmo Acho que assim vai Não, não dá Não, mas esse aí foi um pedido do Levi Alves Então agora a gente vai de Hope, do Creamy Chase É, já já, pera aí Ah, isso aqui tá Eu tenho só um botão Só um botão pra cá Eu não consigo Eu tenho um botão É difícil, pô Ah, é, é um malabarismo É difícil, não vou te mentir Podemos? Podemos Eu tô fazendo malabarismo aqui, tá? Só pra você saber Lá vai então Um, dois, três e É a nossa hora de encontrar Todos os nossos sonhos nesse lugar O amor Eu sempre vou Seguir aonde eu vou Pela floresta Eu vou me perder Tranquilamente Irá um lugar qualquer Andando em voltas Nessa dor E que é de pedra E solidão E aí eu sinto Eu tô frágil E me sofrer Gentilmente Se a bebida vai se anticipar E na distância Posso enxergar Seu sorriso A me esperar Vejo o seu rosto Quero logo poder contar A saudade que sentir Você não faz ideia Veja as lágrimas E o rosto cansado de esperar Você chegar A noite E verá as estrelas E eu A esperar O sol então Ajar Deixa A esperança A luz Guiar E esse vento Nos levar Querida Querida Não abandone O que mais quer E a coragem surgirá Onde estiver De um pedacinho De esperança Ou de um desejo Que você quiser O som da falta Vem cortando o vento Ecoando até o céu Muito longe Pois essa é a hora Que chato Que soa Nossa história Mesmo se a neblina retornar Não vou me perder Se você está lá Porque eu sei que você está Vem comigo aonde eu vá E aí eu vejo nuvens Pratilhadas a passar Por ali O caminho Na montanha Brilhar Vou pensar Os sapos Que trazem a flor Da manhã Eu vou buscar Levo Comigo Tudo que eu puder Lembrar Do seu rosto Seu olhar E seu lindo Sua risa Sem ar Eu convico Só de pensar Em te ver Mais uma vez Feche seus olhos já Por um instante então Segure a minha mão Deixa o tempo passar Não é simples assim Mas não tenho por que ter medo Se você está aqui pra mim Muito obrigada! Valeu! Agora é isso Show! Ah é falta a galera Gritar lá Peraí Grita aí galera! Peraí Uh! Muito obrigada! Muito obrigada pessoal! Essa foi a roda de Grandchase Muito obrigada aí Levi Alves Ah então É muito louco Criar essa live É muito louca! Meu Deus gente Vocês não tem uma ideia Show! Orgulhosa gente Orgulhosa Meu É que assim Foi eu que tive a ideia De várias suas coisas Nessa live Mas isso não quer dizer Que a gente não Se esforce Pra fazer uma live Bonita pra vocês Tipo Cara Tudo que vocês estão vendo Nessa live Dá trabalho Tá ligado? É Fazer o palquinho A letra subindo Rolar a letra ali Quando não tem vídeo A gente quase enlouquece aqui Mas acho que fica bonito Pra vocês né Acho que isso que é o mais importante Endergamer Você não tem medo De quando você tá cantando Acabar cantando um pouco mais agudo Ou mais grave Uma palavra Isso se chama desafinar E é comum cara É Assim Alguns artistas Principalmente que tem bem treinado Todas as músicas deles São tipo Os Grandes artistas do mundo Digamos assim Alguns pode até não errar Mas o mais comum cara De banda famosa ou não De artistas famosas ou não É errar um pouquinho Tipo Não é errar muito Mas um pouquinho É normal errar Tipo Bandas que eu gostava My Chemical Romance Errava-se alguma coisa E o Mie disse que você erra bastante É uma banda que eu gosto Que eu vi ao vivo Mas tipo assim É que errar um pouco Ou até errar bastante Não quer dizer que tu canta mal Quer dizer que não tá perfeito ainda Mas perfeito é uma coisa É um parâmetro muito difícil É que nem É que nem Passar tu falar Uma beleza perfeita Uma coisa perfeita A gente vai tentar o melhor Eu acho que a gente canta No nível profissional Mas Não é perfeito ainda Então a gente tem medo Mas a gente cuida E treina pra errar menos Inclusive como aqui na live mesmo É tudo muito Tipo A pessoa pode pedir Qualquer uma das 600 músicas Aqui do canal Quando ela manda um superchat Pode acontecer Da gente não ter Alguma tão bem lembrado Errar até letra Errar outras coisas Mas o que vocês podem ter certeza Assistindo a gente É que a gente tá dando o melhor Que a gente pode Tá bom Então vamos lá Quem quiser manda agora então Mais mensagens positivas aqui A Cristina Guilherme já esqueceu letra Sim é normal É normal A gente Como é que eu posso te dizer Cara tem muito artista famoso também Que não é perfeito Tá ligado A maioria não é perfeito É isso que eu queria dizer na verdade É bem comum É isso Eu acho que mesmo os que a gente acha Que é perfeito Já erraram Eles só erram menos Que uma pessoa normal A gente vai cantar Sete Pecados Música autora nossa Pedida pelo Lucas Pelo Lucas Marques O vencedor da nossa promoção Solta aí sabe Eu sei Que não dá pra mudar o passado E que meu perdão não pode ser comprado Mas me recuso a aceitar Suas atitudes me calar E apenas observar você Destruir o que deveria proteger Nunca vou estar errado Por quem sempre está ao meu lado Eu sinto Com a cabeça erguida Eu sei que talvez eu não seja perdoado Por cada um dos meus pecados Mas sinto Pois já é tarde pra voltar atrás Já é tarde pra voltar atrás Já é tarde pra voltar atrás Valeu Aliás uma outra coisa que eu fiquei indignadíssimo Agora foi Que eu me esqueci Lembrei agora Olha só A letra de Hope Tava cheia de coisas ali Tinha uma parte que tinha Nada Nada escrito Muito longe Pois essa é a hora E já começou A nossa história A nossa história Ah, as aves que trazem a flor também Eu vou buscar Pronto Tem a música Always do Bom Job no canal Ainda não, Thiago Aí tem que ganhar uma batalha de covers pra rolar Beleza? Boa noite, Matheus Victor Manda aí mensagens positivas e perguntas Que eu vou ficar feliz em responder, tá? Quando os minigames vão voltar? Olha já Que tá bem difícil de voltar com os minigames Porque a gente tem que atender as músicas E fazer os pedidos da galera E aí os minigames consomem muito tempo E a galera não gostava tanto também Ender Gamer É música de fundo tocando É Seremos Vilões Outra música preferida minha Que bom que tu gosta A música coral nossa, né? E um abraço pra ti, Ender Obrigado Que tu tá participando bastante Eu fico muito feliz por isso Pessoal Eu vou avisar mais uma vez Quem quer pedir música Pede aqui em cima, tá? Manda o superchat e pede aqui Quem insistir mesmo Depois de eu explicar Os nossos moderadores Vão começar a dar silence em vocês Pra vocês não mandarem mensagem no chat Porque uma coisa que eu fico muito triste É quando eu converso com vocês E vocês me ignoram, tá ligado? Às vezes a galera fica Ai, vocês ignoram minhas mensagens aqui no chat E às vezes eu tô deixando de ler Alguém que tá mandando uma coisa super legal Super positiva pra ler Alguém que tá ignorando o que eu tô falando Eu já pedi 10 vezes pra mandar o superchat E a pessoa, em vez de mandar uma mensagem legal Fica pedindo música que ele ia pedir no superchat Geleco pergunta Se eu pagar vocês pra uma festa de aniversário Vocês vêm? Sim, a gente faz festas particulares Manda e-mail pra defiladiz.com Com o valor, né? Com todas as coisas que... Valor não, desculpa Valor eu que mando Com a cidade Com onde, quando vai ser, etc E eu vejo quanto vai custar pra gente ir Lembrando que tem o custo da gente ir até a tua cidade Se tiver que levar equipamento Alguma coisa assim Tudo tem que ser visto com calma Mas eu faria, tá bom? O que mais? O Lucas Marques me deu o que eu fiz de bom hoje Olha que pergunta bacana Eu almocei bobagem Porque eu considero que é uma coisa boa Não é uma coisa que eu faço todo dia Eu pedi pelo... Pelo aplicativo Um X Ah, tava bom Tava bem gostoso Com promoção Isso é bom também O aplicativo não me cobrou a taxa de entrega De tarde eu assisti Detetive Pikachu E assisti um pouco de CBLOL também Pem perdeu Toca música triste Mas foi uma tarde tranquila até aqui Eu trabalhei um pouco também, na verdade Postei vídeo na Fly2 Postei o vídeo de dancing Aqui no Facebook Aqui não Lá no Facebook A gente tá aqui no YouTube Aqui no YouTube eu postei ontem Aí hoje eu postei lá no Facebook E acho que é isso Acho que isso que tá de bom Pergunta do Sr. Barbosa Vocês pretendem fazer músicas Para campeões do League of Legends Tipo a da Katarina? A gente... Fez já pra N Pro Echo E pra Zaya e pro Hakan Procura aqui no canal Que tu encontra elas, tá? A música da N se chama N A música da Zaya e do Hakan Se chama A Rebelde e o Encantador E a do Echo se chama Meu Tempo Pode procurar aqui no canal Que já tem Não posso mandar o Spotify Porque não tenho dinheiro Bom, isso não é um problema Na verdade Como a gente já explicou Aqui na descrição da live Tem o aplicativo Google Opinion Rewards Que é quando vocês Se vocês Basicamente respondem Meia dúzia de perguntinha E ficam ganhando dinheiro Do Google Para mandar as pro chat Demora um pouco Mas é de graça E vale a pena Eu acho a integração De cheeseburger para cheese A melhor da língua brasileira Falou a Barof Eu também acho Eu acho engraçado E eu acho Que inclusive nosso cheese Não é igual O cheeseburger americano E um dia eu vou Vou lá pro exterior E vou abrir uma rede de X E vai se chamar X Não vai se chamar Cheeseburger Vai ser X Mas eles já devem ter uma coisa Não, eles não tem Eles não tem Eles vão aprender agora Comigo X Daniel Santos mandou os pro chat Um abraço Cara, obrigado pelo teu apoio E valeu Como a gente está bastante tempo Com esse fundo Vamos fazer o seguinte Daniel Mesmo você ter mandado os pro chat Só um real A gente pede dois Para mudar o fundo Se tu quiser Se tu quiser Manda aqui pra nós Aqui no chat Normal mesmo Alguma coisa Que tu quer que a gente procure No Google Imagens Para Trocar o nosso fundo Trocar o nosso fundo Isso aí Olha, ele botou Ok, bota o site do Google Para ganhar dinheiro Não é bem dinheiro Tu ganha crédito do Google Que dá para usar Para mandar as pro chat É tipo um dinheiro Mas é dinheiro Suas músicas são aconselháveis Para crianças Pergunta da Julia Nascimento É uma pergunta complicada Eu tenho um canal Que ele é mais Child friendly Mais amigável Para crianças Chamado Pequeno Astronauta Nele eu garanto Para vocês Que eu não vou falar Nenhum tipo de palavrão Nenhum tipo de mensagem Mais pesada Aqui no canal Da Ikira Jussi Eu posso dizer que assim Ele é que nem TV da tarde Saca Pode ter alguma coisa Que talvez não seja aconselhável Para menores de 10 anos Tipo tem temáticas Como vingança Enfim Temáticas mais pesadas Eu não falo muito palavrão É muito, muito, muito raro Eu falo palavrão Assim É no live Eu falo um pouco Pantamelo é muito E no geral Dá para ouvir também Mas Assim Eu acho que as pessoas Que ouvem os covers Que a gente faz Vai ter algum porra Algum bosta Para falar Para falar Eles não são super pesados Mas se tu ouve as músicas Orginais Tipo quem ouve Linkin Park Ou quem assiste anime Por exemplo Que geralmente é o público Que vem com o TKJ Já ouve coisas piores Nos animes E nas músicas Orginais Do que ouve Nossas músicas Geralmente é bem A gente não Incentiva também O de substâncias Que eu fico muito feliz Não incentivamos Álcool Ou algum tipo de drogas Então geral é legal Mas Se tu quer para crianças Crianças Que é tipo Eu tinha aumentado um pouco Se tu quer para crianças Crianças Mesmo Eu recomendo O Pequeno Astronaut Beleza? Exatamente Eu concordo com o Ender Gamer Tipo a música Vai para o inferno Não é nada Mais 18 Mas na Alkuma Cria 5 anos 6 anos Não é muito de vibe Tem o Pacto também É isso Mas Não são músicas Horríveis Meu Deus É o Censurinho Mais ou menos Tem que ter visto Que canta agora Ah Você está com o microfone na mão Estou com o microfone Ah Pronto É FMA? É Olha só Então vamos de FMA Quem é que Quem pediu essa? Foi um pedido Foi um pedido Do Marcos Eduardo Então Marcos Muito obrigado Por o teu pedido E vamos cantar agora Então FMA Vamos lá Já ligou O teu portalzinho ali? Já O portal é importante Show Bora? Será que eu vou Conseguir vencer Mesmo assim? Será que eu vou Ter você comigo Até o fim? Oh yeah! Ei! 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 Meu coração Não, não É de ferro Ao contrário do que você possa pensar Já lutei mais do que eu aguentava Já perdi mais do que eu posso recuperar E se eu não puder apagar As promessas que eu não ouvii E se eu não puder mais mudar A pessoa que eu me dotei Será que eu vou Conseguir vencer mesmo assim? Será que eu vou Ter você comigo até o fim? E não pule som sem dor Mas eu juro que se um dia Eu te fizer chorar Que sejam florigos de alegria E se eu não pude apagar As promessas que eu não honrei E se eu não puder mais mudar A pessoa que eu me tornei Será que eu vou conseguir vencer mesmo assim? Será que eu vou ter você comigo até o fim? Será que eu vou conseguir vencer mesmo assim? Será que eu vou ter você comigo até o fim? Ter você comigo até o fim? Valeu! E agora, gente? Graças, muito obrigado! Vamos lá! Matheus Vitor, eu criei uma camiseta de FMA! A gente já vende, tem aqui na nossa lojinha Aqui na descrição, cara Aqui na descrição da live tem o link pra nossa loja Onde tu pode comprar ou se tu for no nosso show em uma dessas cidades Pode também comprar direto lá O portal vai virar marca registrada quando alguém for cantar junto na música Então, é uma ideia legal, né? A gente já fez isso na última live Veio na última live A gente fez ao vivo na live A gente criou o portal e eu dei uma melhorada durante a semana E os vizinhos, os vizinhos fazem muito barulho Meus vizinhos, fake Eles tem uns 14 cachorros Isso não é um exagero Ai, tá falando isso pra gente rir Não, as vizinhas tem tipo uns 14 cachorros Eles tem 3 gatos Os gatos vêm até na minha casa Fazer as necessidades e incomodar E tem criança E é tudo o mesmo vizinho, tá? Tudo a mesma casa Que tem tudo isso que eu tô falando Então não se preocupe, meus vizinhos são muito barulhentos Não tem problema Cara, eu tô perguntando qual é a minha integrante favorita do Blackpink Eu não conheço tanto do Blackpink pra falar Eu vi o vídeo lá Deixa eu ver quem que eu gostei mais Não sei, não tenho que pensar Eu não tinha pensado nisso Qual seria a minha integrante do Blackpink favorita Deve ter alguma ali que eu acho mais bonita Mas eu não vou lembrar de cabeça todas não Tenho mais medo de passar vergonha falando o que eu não sei, tá ligado? Então deixa quieto por enquanto TKJ tem as melhores lives e tem o melhor portal Valeu Elio Araújo Mano, eu te admiro muito Obrigado, viu Elio Um abraço pra ti Obrigado por estar sempre apoiando a TKJ Tem um amigo com 16 cachorros e 4 gatos Os vizinhos também só sobem Teu amigo é meio sem noção Pelo menos se eu for considerar igual aos meus vizinhos Se for igual aos meus vizinhos Cara É muito ruim, cara É muito ruim Tu acorda com um latinho de cachorro Deitado Tentando dormir um pouquinho mais no meu Mas tipo Aí tu quer gravar Cara É muito complicado É muito complicado O Daniel Santos Eu não sei se ele mandou antes Se mandou eu não li, tá? Sempre tive cachorro educado Você vai dar criação Isso é verdade Mas é que o problema é que quando tem muitos Um acaba estressando o outro a latir Se tu tem 2, 3 cachorros é uma coisa Se tu tem 16 Eu acho mais difícil conseguir manter eles calmos Ou as vezes também tem aquela coisa Que os cachorros são calmos Mas aí começam dos vizinhos Ah, 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 ah Aí os perfumes são meio tipo O piquinho, o piquinho, o piquinho O piquinho, o piquinho E aí Essa coisa assim O vocabulário que diz cachorro Então, Daniel Santos Se tu quiser Manda um tema pra gente procurar Lá no Google Imagens Tá? Pra mudar o fundo Que a gente muda o fundo É só tu mandar o tema Matheus Victor Vocês ainda fazem músicas patrocinadas? Fazemos, cara Pode mandar um e-mailzinho lá Do e-mail.com Escolhendo um cover Ou uma autoral Ao teu gosto específico Que a gente vê um valor legal pra ti, tá bom? Ó, a Vani TK te elogiou Botou essa linda E tinha alguém perguntando também O que que tu tá usando o teu cabelo Pra ficar tão bonito? Eu não lembro, quem foi só? Ahm, nada de especial Shampoo e condicionamento Eu também uso Mal como é que tá o meu Tá na boca Ele fica Ele tá ondulando muito Sabe o que que é pior, gente? Eu tenho que começar com os cabelinhos Brancos E o cabelinho branco Ele nasce muito doado Ele é muito rebelde Muito rebelde Porque eu sempre achei Cabelo branco bonito Tipo, do Caneki Eu sempre pensava Mano, eu vou parecer o Caneki Tá ligado? Aí tu vai ver, cara O cabelo branco não parece do Caneki O Caneki é bem lisinho E aí o cabelo branco Ele é muito rebelde Ele nasce tipo assim Tipo, cabelo normal nascendo Cabelo branco Meu, é muito doado O canal tem página? Tem Caio A gente tem uma página no Facebook Que é The Kid A Just E temos... E temos Twitter também Mas a gente usa no Instagram E no Twitter mais As nossas redes sociais Então, aqui embaixo Que é Arroba-me do outro lado Arroba-me do outro lado Arroba-me do outro lado Arroba-me do outro lado Ahn... Bom, vamos para a próxima música então Vamos para a próxima música A próxima música vai ser Orgulho de quem sou Então, foi um pedido aí do Lucas Marques Vai me avisando quando falta pouco Para acabar tipo as músicas Ah... Não... Então tá, vamos lá O orgulho de quem sou O pedido do Lucas Marques Que ganhou a última promoção da TKJ Então, vamos ver agora qual é Qual é que é não Que a gente já sabe É Orgulho de quem sou Mas vamos ver quem vai ganhar Essa próxima promoção agora Que a gente tá lançando hoje Pra quem não... Vocês perderam a pergunta E depois eu relembro Como é que é a promoção Porque é importante que todo mundo sai Tá bom? Ah, só com a blusa de dragão O pessoal tava elogiando aqui já Dizem que ficou super bem em ti Bom, uma das pessoas que tão orgulhos Quem sou, quem sabe já vem comigo Nem todo mundo nota Mas o tempo nos faz bem Eu aprendi tanta coisa E quero contar para alguém Algo que eu aprendi Vivendo nesse mundo Antes de perder a cabeça Respire fundo As suas vitórias no fim São só pra você Porque os seus sacrifícios Poucos irão ver Guarde os amigos Mais fiéis Sempre por perto Pois no fim Só eles restarão E isso é certo Você vai perder Todas as chances Que não tenta Tente Se não der Rosto erguido Eu sei que aguenta Saiba que não tem mal Em mudar de opinião Admitir que estava errado Ou até Pedir perdão Todo mundo nota Mas o tempo nos faz bem Eu aprendi tanta coisa Quero contar para alguém Nem todo mundo nota Nem todo mundo nota Mas o tempo já passou Se eu nunca evoluir Como ter orgulho de quem sou Valeu pessoal E vamos ver aqui que o pessoal está andando Enquanto a gente vai se preparando Para a nossa próxima música Lembrando 5 reais ou mais de doação E tu escolhe qualquer uma das mais de 700 músicas aqui do canal 2 reais de doação ou mais Tu pode escolher um fundo aqui Para a nossa live, tá bom? Vamos ver Aline, calma aí Vocês são incríveis demais Obrigado, viu Aline Vamos ver Muito... Muitas mensagens legais aqui da galera Vários emojis da Jaqueline Ender Gamer Dark Jaqueline falou Amo as lives de vocês demais Obrigado O Geleco falou Mateus Você sabia que o filme de Boku no Hero Vai chegar dublado aqui no Brasil? Tô sabendo, cara Tô sabendo E que vai cair pela Indiana Dub Que é a galerinha lá que faz os Dragon Ball e tal E acho que vai ser legal Eu não assisto muito filme dublado Mas também não sou hater de filme dublado Eu acho que é uma opção a mais para a galera E acho bom Acho bom que a galera tenha escolhas Então agora a gente vai cantar A Minha Escolha Falando em escolhas Vamos lá Vizinho Orlington César Valeu Hey, 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 hey Ah, não vou me ajoelhar e quem me enfrenta vai aprender o que é cair E estará perdido então, pois vai saber o que é sofrer na minha mão Eu vou sair dessa prisão, te juro, não será em vão Nenhuma força vai mudar a minha escolha que é lutar Valeu! Essa então foi a minha escolha, a minha escolha por aula da equiladez e obrigado ao Arlington Cesar que pediu ela Sobre a promo, pergunta do Ezequiel, sobre a promo vale começar hoje? Vale sim! Ah, na verdade quanto antes melhor, tá? Quanto antes melhor, a gente vai pegar uma semana aí de espaço, mas como eu falei, como até o próximo domingo pode não ter contabilizado, vai pegar no máximo até uma sexta, é bom que comece o quanto antes sim, acabou a live, já pode começar a fazer. O que mais pessoal? E para quem não está sabendo ainda da promoção, então a gente vai... Nós vamos presentear então aí, na verdade, a gente está fazendo essa promoção para voar aí um cartão da Google De 15 reais? De 15 reais, para quem fizer aí, então a playlist e a financeira playlist mais ouvidas... Para quem, deixa comigo, só vê se ainda tem esse aplicativo aqui, olha, no celular Se não tiver, pega a link, daí tu vai poder controlar a live com mais facilidade Ah, legal Ah, então... Vamos voltar ao assunto... Que era... o que era mesmo? Ah, isso aí! Como é que vai fazer? Cria uma playlist aqui no YouTube, tá? Ahn... O nome dela tem que estar escrito Hashtag TKJ Tipo, Hashtag... Assim, né? E aí, a playlist que tiver mais plays aqui no YouTube vai ganhar na live de domingo que vem Uma... um cartãozinho do Google Play da The Kira Just, tá bom? É... basicamente é isso, 15 reais para gastar ou na live ou não, mas a gente sempre prefere que gaste aqui mesmo, né? Mas não, obrigado! Faz como for melhor para ti, tá bom? E... Por exemplo, pode usar para comprar uma música do The Kira Just no Google Play... Música... E é isso, tá? É só fazer a playlist, manda para os amigos, quanto mais gente assistindo melhor Tenta fazer a galera ouvir E é isso! Ahn... o que mais? Matheus, posso te chamar de má? Posso, pode, mas não me culpa se eu me perder e não saber o que tu tá falando comigo Eu não sou acostumado a ser chamada assim É, normalmente é... Mathe... Mathe é o mais comum, eu acho Mathe é mais fácil Ahn... assim, ó, agora, ó... Agora eu tô aqui na verdade Tá vendo aqui? Aham Vou colocar aqui E o outro... Você tem que contar agora assim? Tudo bem, mas é só para tu aprender aqui, ó... Show! Como é que vai funcionar? Eu quero colocar aqui alguma coisa Ó... Aqui, tá vendo? Aham Controla o computador do mouse Aham Pode trocar ali a cena se tu quiser, ó... Aham E tem um tecladinho aqui, ó... Quando quiser procurar uma música, ó... Aqui... Acho que vai ser até melhor do que eu precisava, ó... Toca aqui e digita, ó... Super! Que é mais legal até... Muito prática na verdade Consegue enxergar o monitor da gente do centro? É, sim, dá Então pronto, tá resolvido Prática! Não... Tá, qual é a música, né? Ah, você agora vai ser... Crossing Field Eu vou experimentar aqui... Eu vou mesmo fazer o... Vou ler aqui o meu celular Pode falar uma coisa assim, tá bom? Vamos descobrir, mas eu acho que pode Obrigada... Então... Pode, ó... Vamos lá... É... 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 Dessa distância que eu tava, eu não consegui enxergar a tela É... 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 Por que que... Por que que o Google não tá mandando perguntas? Porque demora um pouco mesmo, tá gente? Não é toda hora que ele manda essas... Mas a melhor dica que a gente pode dar é manter a localização ligada E... 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 Que ele pare de escondar eventualmente e pergunte os todos, eu sei que está aí bastante Podemos então ir de Crossing Field e pisa a rabo? Sim! Bora! Hei! 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 Preciso confessar Sinto me atormentar Eu faço amor Por parte Queria me esconder Mesmo sem saber por que Eu surgia De tudo Graças, luzes Que pintam este céu Irão confundir Meu cansado coração Pra sempre Seguir Pode Atuar Minha vida Passar Aquilo Tudo Que pudesse Avedruçar Meu coração Descer Caralá E poderá sonhar Me sinto Pra comar Se você chegar Vou encontrar Uma força Pra lutar E o sentimento Então Eu sei que irá Se espalhar Quero estar sempre com você E o que eu puder irei fazer Valeu, muito obrigada! Que lindo, que lindo Olha só Que maravilha Meu cotovelo tá aparecendo Meu cotovelo tava aparecendo ali Achei que não tava aparecendo Tá bom Que tristeza Vamos fazer coisa mais linda Pessoal aí Um coraçãozinho Muito obrigada Vocês são muito lindas Eu não queria que meu cotovelo tivesse aparecendo Então alguém perguntou Eu ia mudar o fundo? Faltou o Daniel avisar pra nós Do que ele queria Lexclash Sucesso Mateuzinho Tô aqui no pronto socorro Em repouso Cara, tu tem a pior saúde do mundo Eu espero conhecer o Lexclash pessoalmente um dia Ele é um cara que a gente já tá planejando ir gravar junto Ele é muito legal Ele faz uns raps muito bons inclusive Olha Entre os melhores que eu já ouvi aqui no YouTube Pra quem gosta de rap de anime Essas coisas assim Mas ele tá sempre doente cara Ele tá no pronto socorro nesse momento Caramba cara Espero que tu melhore Um abraço pra ti Tudo de bom, tá bom? TKJ Porque vocês não trocam de banner no canal A gente pretende trocar A gente até já tirou umas fotos novas Agora só falta preparar o banner novo Você prefere que eu te chame de mal ou de mate? Mate que é como as pessoas que gostam geral Eu me chamo Mate, você sempre fica de calça ou é só nas lives? Eu uso muito calça Hoje eu uso menos que eu usava Quando eu era adolescente eu usava calça o tempo todo Ainda hoje por exemplo As pessoas acham estranho que eu consiga usar calça pra dormir Eu não faço isso sempre, tá? Mas às vezes eu tô de calça e eu durmo como eu tô mesmo Mas... Normal Eu uso bastante jeans E... Hoje em dia por causa da academia eu tenho usado um pouco de calça de moletom também É isso Lucas Souza TKJ Qual música você mais demorou pra produzir? Cara, eu não consigo lembrar de cabeça Algumas, assim, coisas relacionadas a Shingeki sempre demoram muito Porque o instrumental é complicado Porque a letra é complicada Porque o jeito de cantar é complicado, tudo é complicado Mas eu não sei se foi A Vídeo O primeiro Lenda dos Sete Mares Que a gente não tinha experiência nenhuma com... Com... Com Chroma Foi bem demorado A gente não tava esperando os problemas que a gente teve com... Com computador e com tudo mais Então eu diria que foi outra que foi complicada Mas aí não pela música Mas pelo vídeo Não sei agora outros, cara Deve ter tido outras que demoraram muito Mas a gente acaba esquecendo Porque são mais de 600 vídeos aqui no canal, né? Tá tudo pronto aí, Sarah? Quase tudo Então tá, vou continuar lendo aqui Qual vai ser o próximo cover? Ainda não sei Nome em japonês Ou chinês, não sei Acho que é Alex, na verdade Ele usou folks Parece que escrevem Alex Pelo que eu entendi Mas respondendo a pergunta que eu ainda não sei A gente tá... Quarta-feira agora vai ter uma batalha de covers E a gente vai descobrir um dos próximos covers do canal Roll dancing já E já tem gravado também Pra algum momento aí no futuro Rolar piloto automático de Supercombo Mas por enquanto ainda não tá no canal Então agora é lado sombrio, né Sarah? Isso mesmo Então bota aí Que daqui a pouco eu já respondo mais umas dúvidas da galera Aqui do chat Ei! 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 Eu venho aqui dentro, mas meus olhos não Não deixam de olhar para escuridão E de dia a noite, sonho e sol Só pesadelos que não se vão Sempre quis bem mais que pagar pra ver E eu não aguento mais perder Então eu só Não me preocupo com mais Então Eu só Aceito o meu lado mais sombrio Aceito o meu lado mais sombrio Aceite meu lado mais sombrio Uh! Valeu! Vamos ver então agora quais são as próximas músicas E quais perguntas que vocês estão mandando pra nós aqui no chat Lembrando, qualquer música do canal Vocês podem pedir Fazendo uma doação de 5 reais ou mais É bem tranquilo Mas vamos ver aqui as perguntas que a galera está nos mandando no chat agora Lucas Souza Vejo alguns vídeos antigos com músicas de anime E algumas que pela própria letra Deu mais trabalho É que letra dá trabalho Mas comparado com outros aspectos musicais Acaba não demorando tanto Porque a pergunta era mais difícil Ou mais demorado Letra demorada a gente as vezes bate um pouco a cabeça Mas eu pelo menos que sou bem acostumado A fazer isso Acaba não demorando Um instrumental demorado por mais acostumado que seja Ele é muito complicado de fazer Quando tem que botar muitos instrumentos Ou tu tem que estudar toda a melodia da música Antes de gravar Então eu acho que a parte mais técnica É um pouco mais complicada do que a parte da letra Não que a parte da letra seja super fácil sempre Mas eu acho que as porradas que tu toma Fazendo músicas São um pouco maiores Fazendo a parte musical mesmo E não só a letra Vamos ver o que mais Pergunta da Aline Cauê Acho que eu já entendi a sequência Domingo é live de cantar músicas já lançadas na TKJ Certo Quarta Uma semana a gente cria música A outra escolhe o próximo cover É assim? É exatamente assim Aline Entendeu tudo? Muito certo É assim Eu não sei A gente ainda está estudando Se a gente vai continuar fazendo a live de escrever músicas Inclusive vocês podem me falar isso agora aqui Vocês que estão aqui no chat Vocês já participaram de todas as lives Tanto a de show Que é essa de hoje Quanto a de escrever e a de covers E se sim quais que vocês gostam mais Eu pergunto isso porque a gente já estudou a possibilidade De fazer batalha de cover toda semana E aí eu escrever músicas baseadas justamente no estilo dos covers que vocês gostam Entendeu? Por exemplo assim Ah, se a galera está ouvindo muito cover de Magic Dragons Eu faço uma autoral como eu já fiz inclusive Baseado no estilo de Magic Dragons Em vez de vocês escreverem comigo Se vocês gostam muito de escrever músicas junto comigo Aí eu posso continuar fazendo como eu faço Também acho que vai ser legal Vocês podem me falar aqui no chat Mesmo que eu vou dar uma lida, tá? Vocês estão com fome? Mais ou menos, Vang Mais ou menos Eu ainda aguento um pouco a live Indo aí mais uma ou duas horas Eu ainda me aguento de fome Mas eu estou com um pouquinho Julia Von Braun Eu gosto muito da live de escrever as músicas Vang GTK Eu gosto mais da live de hoje A Jaqueline também diz que adora escrever músicas com você Com a galera E o Dark disse que as que mais gostam são as de criar música O Thiago Leão já disse que gosta mais das de cover Ele se enrola muito com as de escrever Bom, isso é bom saber que tem opiniões variadas Quer dizer que é bom ter as duas lives É bom, de acordo com a maioria das pessoas aqui É importante ter as duas lives Jetherson Cantuário Quais foram suas inspirações musicais? Cara, varia muito, tá ligado? Eu acho que uma das minhas principais inspirações musicais Foi o Linkin Park Porque eles foram os primeiros caras que me mostraram Rock com atitude, com intensidade E isso me dava muito vontade de ter algo parecido pra mim Então eu acho que o Linkin Park Provavelmente foi a minha maior inspiração Depois eu conheci música alternativa Mais alternativa, ou seja, menos famosa E aí teve, por exemplo, o Mike McCormans Que não é tão desconhecido assim Que eu acho que é uma banda que eu gosto bastante Tá com uma música Não coloca essa aí Essa aí a gente só solta aqui no link no YouTube No link de baixo ali E deixa com a letra A gente não tem videozinho de o início É antiga, mas não tem problema A gente já contou ela antes, já pediu a ela Ah, com certeza Vê se tem a letra dela aí também Tem, então tá tranquilo Inclusive eu acho que a gente salvou no meio de uma live dessas Porque eu acho que a gente não tinha antes Eu acho que não Falta agora o áudio Eu tenho que salvar o áudio dela Bom, só pra avisar a galera Que nós estamos com poucas músicas agora Então se não tiverem mais superchats Quantas faltam? Três Três, então atenção pessoal Nós temos mais três músicas pra cantar na live Se acabarem elas, a live acaba Se vocês não querem que acabe Ou vocês têm alguma música que ainda não rolou Vocês querem pedir Como é que faz? Manda um superchat Faz uma notação de cinco reais ou mais Pra Dekira Just Apoia nosso trabalho de continuar assistindo Por isso que a gente pede a doação Por isso que é tão importante fazer a doação Escolhe qualquer música aqui do canal, tá? Qualquer música das mais de seiscentas Que a gente tem aqui no canal Tu pode pedir que a gente canta ao vivo pra ti De acordo com o teu pedido, tá bom? Então vamos lá Agora é o início que foi pedido da Rafa Bar Que isso é uma prova, né? A gente pega uma música lá de dois mil e doze Que eu nem tinha mais a MP3 no meu computador É dois mil e doze? Eu tenho certeza absoluta Essa eu tenho certeza absoluta do ano Tá ali, ó Tem inclusive ali no YouTube, ó Mostrando que ela foi lançada dia dezessete de março Bota o vídeo de baixo Esse aí Manda ver O início Provavelmente o próprio YouTube ainda não rolou Mas tem que clicar lá e... Ah, tá montado, por isso Aí, manda ver Uh! FIVE! Ei, 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 ei 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 Sem regras pra seguir Eu finalmente vou Mostra quem manda aqui, quem realmente sou Sem ninguém esperar, o jogo eu vou mudar E aí quero ver, quem é que vai tentar me parar Posso sentir meu coração bater Pra longe do que não importa Sentir meu coração bater Pra longe do que não importa Não tentem me dizer pra eu voltar atrás Seguir em frente é o que me satisfaz Mas se eu pensar errado, agora se virá E aí quero ver, quem é que vai tentar me parar Posso sentir meu coração bater Pra longe do que não importa Buscando o que mais interessa Sentir meu coração bater Pra longe do que não importa Tá buscando o que mais interessa Valeu galera, essa então foi o início do vídeo da Rafa Baroque Isso aí, muito obrigada Foi demais, desculpa Mano, por que eu não pensei de sonhos? Eu controlei tudo pelo celular no meio da música Tá ligado? Pensa, pensa, ele é muito demais Ah, para bicho, mas olha só A gente se matando antes, né? É que vocês não tem noção como a gente passa dificuldades no meio da live Sério, sério, eu fui muito lindo Obrigado, galera Agora tem que só ajeitar uma coisinha aqui Espera aí Que eu troquei isso aqui de ordem Mas eu... Ah! Ah, tá bom Pronto Show! Mas é, eu tava aqui, ó A galera cantando aqui, ó Nossa, gente Baixa aqui Fantástico O bagulho, como diria um certo youtuber aí O bagulho é doido Jedi, Jedi Ele tava controlando quando ele cantava ali O bagulho é doido Só digo isso Ah, que da hora Bom Não, e foi legal que entrou o portal E aí depois sumiu ainda Exatamente Muito mágico Então Já vai acabar a live? Perguntou o Thiago Leão Bom, a gente não recebeu mais nenhum superchat Então a gente tem só mais duas músicas pra cantar E aí quando acabar, acabou a live Então se vocês quiserem alguém agora Manda uma doação Faça uma doação de 5 reais ou mais E apoie a nossa live A continuar Apoie o nosso canal a continuar E escolhe qualquer uma música pra gente cantar Que daí Dura um pouco mais Efeitos especiais Da turma, tá ligado? Então Vai muito É muito discutível se eu sou uma pessoa engraçada ou não Mas eu Eu tento divertir os outros Vai Eu tento divertir os outros Assim Sorrirem um pouco Serem um pouco felizes Que eu acho que isso é bom pra todo mundo, né? O que mais, pessoal? Ali me perguntou se a playlist da promoção tem que ser pública De preferência, sim Na internet pra mim, não Tem que ser, senão ela não aparece pra mim, tá? Então a playlist tem que ser pública Até pra tu mandar pros teus amigos e aumentar as chances de 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 ter mais ouvintes De ter mais ouvintes, né? Às vezes até tu cria a playlist pra ti E uma outra Por exemplo A malandragem Se vocês criarem uma playlist, por exemplo, assim Ah Melhores músicas brasileiras de rock E aparecer na busca e alguém assistir Vocês estão ganhando play nela também Então, às vezes Fazer uma playlist atraente Desde que tenha TKJ Uma boa Exatamente A Vani perguntou se pode pedir trechinho de música Não A gente tirou o trechinho de música Porque ele era meio complicado de fazer Se tu pedir com 3,81 Eu deixo de escolher uma música Se tu botar no mundo da 3,81 Ou manda 2 e troca no fundo, né? Pode escolher também É que daí não continua live, eu entendo Por live você ganha quanto dinheiro do Superchat? Depende da live, cara Tu vai acompanhando aí, tu vai descobrindo Mas a gente não ganha valor integral Tá ligado? Por exemplo assim Quando aparecer aqui, ó 10 reais, tá? A gente vai ganhar, na verdade Uns 5,50 desses 10 Porque o YouTube fica com uma parte pra ele O Levi falou assim Oi, seus lindos, mais uma vez Quero ouvir Não é só um jogo É minha vida Pode deixar então, cara Inclusive, tu podia ter pedido duas músicas com 10 reais Se tu quiser pedir outra Pode mandar aqui no chat, tá? E ele quer Um abraço pra Fortaleza Tamo junto Então, um abraço aí E é nóis Resumo Coloca TKJ e playlist pública E pode colocar algo antes da hashtag Isso aí O hashtag É só pra quando eu for verificar as playlists que tão indo Eu saber que a tua tá participando do sorteio E quando tem só 3 letras É uma coisa que fica meio discreta ali, tá? Mas... É isso Pode chamar a playlist do que tu quiser É só O hashtag TKJ É pra eu entender Que a tua playlist E isso eu tenho que considerar quando eu estiver contabilizando qual playlist que teve mais visualizações pro... Pra promoção, ok? Então vai ter não é só um jogo da minha vida Se tu quiser, Levi, pode falar aqui no chat normal mesmo Que a gente escolhe uma outra música pra cantar também, beleza? Vou esperar um pouquinho Vamos esperar só ver se dá tempo dele responder Eu fico olhando aqui no celular Pode mexer aí Eu olho aqui no... Vamos ver se ele vai falar alguma coisa Guardian Green Por que você decidiu seguir esse tipo de carreira? Pra mim é porque eu sou doido Porque ser músico de rock no Brasil exige um pouco de ser doido Mas é porque eu gosto de música Desde pequeno, desde muito pequeno Eu era apaixonado por música E trabalhar com o que tu gosta é sempre coisa muito prazerosa, né? Então... Eu corri atrás de trabalhar com algo que me fizesse feliz E que nunca parecesse cansativo demais Nunca fosse algo que eu não tô nem um pouco afim de fazer E eu diria que música é isso Pra mim De doido todo mundo tem um pouco Falou o Aleph, Davi, concordo O Geleco agradeceu ao Levi por prolongar a live E disse que também é de Fortaleza E perguntou... Já estão interagindo ali entre eles no chat Apesar se ele vai pro show do TKJ e Fortaleza Então... Eu espero inclusive poder confirmar esse show em breve pra vocês E aí que vocês todos se encontram Tem uma galera sensacional fã do TKJ no Norte e Nordeste do Brasil E eu sei que vocês são muito negligenciados Que rola pouco show aí Basicamente o Sana nos levava pra Fortaleza E... Mas eu espero que esse show role justamente pra eu resolver esse problema A minha vontade... Porque eu lembro uma vez assim... Me doeu muito no coração Até vou falar isso Me doeu muito no coração uma vez Que uma galera começou a dizer Ai vocês não devem gostar de Fortaleza... Do Nordeste Você não devem gostar do Nordeste Porque vocês nunca vêm aqui Mas não é galera A gente não escolhe onde a gente vai Onde a gente é contratado a gente vai E o Nordeste ainda é um pouquinho mais difícil Porque é mais caro de viajar pra ir Então... Que bom que o pessoal de Fortaleza tá tão engajado Porque vai... Isso vai ajudar muito E tomara que o show de Fortaleza seja super lotado Porque... Se o show assim ó... Se eu conseguiu... Vou explicar pra vocês rapidinho como é que funciona o Dequira Tour, tá? Um... Eu vou ter que... Eu preciso das pessoas confirmando o pré-evento Já... Fortaleza já deu certo isso aí Aí outra coisa... Aí tá... Confirmou lá... Beleza... Agora assim... A primeira parte que eu tenho que fazer É achar um lugar, tá? Se eu achar um lugar que o preço do aluguel não seja muito caro Já é um bom começo E eu... Se eu procurar bastante eu acredito que eu encontro E se vocês conhecerem alguém Ah... Eu sou parente de alguém que tem um bar Um bar, um pub de show ao vivo Música ao vivo Ótimo... Já... Passa o contato pra mim pra gente resolver isso Depois... Isso vai pra qualquer cidade, tá? Não é só Fortaleza Eu tô dando exemplo de Fortaleza Porque tem muita gente empolgada Com uma possibilidade de show de Fortaleza E porque Fortaleza juntou muita gente no pré-evento Mas isso vai pra qualquer cidade do Brasil A segunda parte daí... É eu comprar as passagens Em geral não é problema Qualquer lugar do Brasil Ah... Pode... Ah... Comprar passagens Se tiver bastante gente interessada Nenhum lugar do Brasil é tão caro Que a gente não possa ir E a última coisa É vocês comprarem o ingresso pro show E isso é muito importante, tá? Porque por exemplo São Paulo Vou dar exemplo de São Paulo São Paulo O nosso show lá O último tava bem cheio Mais do que o primeiro inclusive Isso quer dizer que agora Sempre que a gente quiser fazer show em São Paulo A gente meio que pode Claro que o pré-evento ajuda a gente a saber Se o pessoal não perdeu a vontade de show Mas... Ajuda bastante já Então... Como lotou o último show de São Paulo Dificilmente São Paulo fica sem show agora E... Se Fortaleza lotar é a mesma coisa, tá ligado? Por enquanto a gente tem as pré-confirmações Que já são uma coisa muito legal Mas... Se lotar o show em Fortaleza Aí... Aí já era Aí, cara... Quer dizer que a gente pode fazer show todo ano Duas vezes por ano em Fortaleza Que rola, entendeu? Porque a gente já tem um lugar A gente já conhece E já sabe que as pessoas vão Então... Dinheiro para de ser um problema pra nós irmos E a gente vai toda hora em Fortaleza Basicamente é isso Então... Se for tanta gente quanto tá confirmando agora lá Meu... Fortaleza vai ser um sucesso E a gente vai poder voltar toda hora E daí não precisa mais pedir pre-evento Entendeu? Se lotar... Meu... Não precisa nem pedir mais de queira de vez pre-evento Só... Junta a galera Duas vezes por ano estão aí Basicamente é isso, tá? Marcos Paulo falou que uma vez tirou uma foto comigo Um show em Salvador no ano de 2013 Não lembro o nome do evento agora Mas eu não lembro também Eu lembro que a gente foi a Salvador E eu não lembro o nome do evento Mas obrigado por ter colado lá E... Faz tempo que a gente não volta a Salvador É outro que talvez no futuro a gente faça um The Kira Tour Sá! Qual é a próxima música? A próxima música vai ser Secret Base Tá na mão já? Aham Então chega aí E agora vamos cantar essa música fofinha Que é uma indie indiana orlana Medida aí do Renan Garcia Muito obrigada E... Bora pra comer! E eu jamais vou esquecer daquele verão Eu e você juntos sonho como o amanhã Ai, mas acredito que um dia nós vamos nos reencontrar Por aí... E esse é o dia que eu... Não vou esquecer... Eu me lembro bem do dia que te encontrei Você vincou então para voltarmos a pé E seguimos para a casa logo O amor foi bom, não é? Eu fui tão feliz E eu me diverti Com as aventuras que mais vivemos Em nossa base secreta Era só eu e você Vamos lá E eu jamais vou esquecer daquele verão Eu e você juntos sonhando como o amanhã Acredito que o dia nós vamos nos reencontrar por aí E você estava ali o coração agradecia Por ficarmos juntos até o final do dia Porque dizer a dese pra eu sair É impossível a voz se despedir Nesses dias eu Não vou esquecer Não tem como esquecer Não tem como esquecer Muito obrigada Valeu, galera! E agora voltamos aqui para conversar um pouco com a galera do chat Vamos ver o que vocês estão falando de legal aqui pra gente Deixa que eu dou uma olhada agora aqui Qual é a próxima música? Já sabe? Acho que foi o Revel O louco É o Revel? É o Revel Coração amo vocês Olha que fofo E aí Aí pediu os No Ferry do Fair Tale Beleza Vani, o que tu vai querer? Tu vai querer mudar o fundo da live? Tu quer pedir alguma música? E travou o chat agora também Agora o chat andou Beleza O chat não estava andando, né? As músicas que rolam no evento são sempre full? Não, a gente tem duas músicas full por show nos The Kira Tour E o resto é curta A versão curta a gente faz justamente pra poder cantar mais músicas Pra agradar mais pessoas Tá bom? Levi Al falou que um amigo E ele e um amigo já estão combinando Isso é ótimo, Levi Isso é ótimo Isso é excelente E eu tenho todos os motivos pra acreditar Que o show em Fortaleza vai ser muito bom Porque Eu andei reparando que tipo A galera que curtiu lá o evento Não é só tipo A um amigo que mandou a pessoa curtir, tá ligado? Realmente tem uma Se não... Ah, ela pediu se não houver amanhã Havane isso E tem a Snowfairy Que é pedido do... Do... Levi, isso mesmo Qual a sua filosofia de vida? Pergunta do Anderson Teixeira Olha Eu não tenho uma filosofia que dá pra colocar numa caixinha Sabe? Eu tenho várias filosofias de vida Mas assim O mais próximo que eu trago como filosofia de vida É a liberdade, tá? Eu acho que a liberdade é uma das coisas mais legais do ser humano Nem sempre legal Às vezes as pessoas usam pra fazer besteira também Mas na maioria das vezes as pessoas usam pra mostrar o melhor que elas têm Eu acho que quando tá proibido de fazer algo Geralmente é pior Claro, isso eu não tô falando de por exemplo Crimes e coisas que fazem mal pra outras pessoas, entendeu? Aquele famoso assim ó Sabe aquele famoso Tua liberdade acaba Onde começa da próxima pessoa É mais ou menos isso Tipo, eu acredito nisso Eu ouvi isso a minha vida inteira E hoje acabou virando a minha filosofia individual E até um pouco política também Então eu acho que as pessoas têm que ter o espaço delas Pra mostrar pro mundo quem elas querem ser Ou o que elas querem ser Sem que as pessoas julguem tanto Isso é claro Tudo tem um limite Tudo tem um jeitinho Mas isso eu acho que é o mais perto de filosofia de vida Que eu trago assim Pras pessoas O que mais? Ó, o cara já tá dizendo pra já Imaginar ele cantando Ele pagando 500 reais Tudo bem, pode imaginar eu cantando, cara Quando tu mandar a doação daí A gente canta de verdade a música Jaqueline Souza Meu hobby preferido é ouvir TKJ no Spotify Obrigado, viu? Obrigado, querida É muito importante pra gente E ajuda muito a gente, viu? Que tu discute a gente no Spotify Em todo lugar que tu puder Vamos ver aqui O que mais essa galera tá mandando aqui Que eu vou olhar aqui no meu celularinho, tio Matheus, você conhece a banda Sepultura? Conheço Não é muito, assim É uma banda que eu conheço todas as músicas Eu conheço algumas, tá? Matheus, você gosta de todos os tipos de rock? Perontou a Juliana Cimento Todos eu não sei Porque todos pode abrangir muita coisa Tipo, vale black metal, por exemplo? Eu não ouço black metal Mas eu gosto de muitos tipos de rock, sim Eu gosto de pop rock, rock Alternativo, metal Eu gosto de uma gama muito ampla de rock Mas é que todos os tipos podem querer dizer muita coisa Bom, vamos lá então Agora é... Unravel 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 Não posso respirar, estou Nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e imissível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra ficar Não posso te machucar, só não vou Não vou me esquecer, não vou me esquecer Valeu! Então essa foi no Red, eu espero que vocês tenham gostado aí da famosa Medina então Tava fora de ordem, né? Pergunta interessante da Vanity TK O VIP tem tipo um local separado da multidão? Fica nos bastidores? Sim! Todos os lugares que a gente alugou até hoje tinham esse espacinho separado Lá em Curitiba era no segundo andar, no mezzanino Em São Paulo também eram subindo umas escadas E no Rio também eram subindo as escadas A não ser que um dia a gente pegue um lugar que realmente não tem um lugar separado Mas não tem problema Porque mesmo que um dia a gente alugue uma casa que não tem um espaço separado A recepção é antes A recepção do VIP Ela é uma hora e meia antes das outras pessoas As pessoas não podem nem entrar no lugar antes Então não te preocupa, Vanity Se tu pegar o VIP do nosso show Tu chega antes A gente tá mais arrumadinho também Uma coisa que eu gosto Meio boba, mas que eu gosto Tipo Que é o seguinte Show Quem pega VIP Pega a gente ainda não suado do show, tá ligado? As fotos com o resto da galera Depois do show Depois do show A gente tá um pouquinho mais suado Não é o fim do mundo, entendeu? Mas Eu acho mais bonitinhas as fotos que a gente tira Antes com os vips Vamos ver agora então qual é a próxima música, sabe? Mas eu não sei se não é só um jogo da minha vida Não Então, Levi, obrigado pelo teu pedido A gente vai cantar agora Não é só um jogo da minha vida Pergunta do Dark Ouvir as músicas no Spotify online ou offline faz diferença? Não Se tu tiver ouvido do catálogo do Spotify Ou seja, não é as MP3 do teu computador Nesse caso, não Não tem diferença Porque provavelmente tu tem o Spotify Premium, né? Daí nesse caso não tem diferença, tá? Porque o Spotify vai contar depois Quando tu ficar online Mesmo que tu esteja offline Ele vai fazer essa contabilidade de play Quando tu ficar online E vale tudo normal, tá bom? Então, não é só um jogo da minha vida É a música que a gente vai cantar agora pra vocês Prepara o coração, prepara a alma E vem cantar conosco Não sei é Então vem pra cá Tchau Vem pra cá você Vem pra cá 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 Seremos os melhores em qualquer lugar Não é só um jogo, é minha vida Que eu tenho meio de receio de multidão Não precisa, tipo assim, só pra vocês entenderem Que os shows da The Kira Dias Do The Kira Tour, eles são O que o pessoal chama de show intimista Vocês vão andar bem perto da gente E como eu até falei lá No evento, no pré-evento de Fortaleza Que são eventos pra 100, 200 pessoas no máximo Tá ligado? Os shows em geral são pra 100 pessoas Se lotar também não tem problema, a gente faz outro Ah, lotou, acabou os ingressos Não tem problema, a gente faz mais Mas o ideal é isso se lotar Então o ideal é que tu compre o quanto antes o ingresso Pra garantir que vai ter E garantir que vai ter o teu Porque o faz mais é outro dia É outra ocasião, entendeu? O que eu tô dizendo pra vocês é É melhor fazer um show pequeno Que a gente consiga receber todo mundo bem Do que fazer um show muito lotado Onde possa ter problemas como esse Que tu tá falando, Tony Tá bom? Então não te preocupa Nayana, posso te ouvir no Spotify? Deve, até melhor pra nós Que vocês ouçam a gente no Spotify Do que em qualquer outro lugar Então, principalmente se tem prêmio É muito bom ouvir lá Nossas músicas, as principais músicas Estão todas no Spotify Ok? Qual é a próxima música agora, Sarah? A próxima música vai ser Se não houver amanhã E a última na live? Não, temos mais duas Então atenção pessoal É hora Fica o aviso aí, então Qual o aviso, Sarah? O que tu começou a falar e não terminou? O aviso é justamente aí Que nós temos apenas duas músicas Na live ainda Incluindo a Se não houver amanhã Exatamente Então a gente tem mais uma música Depois dela Eu vou cantar Se não houver amanhã Aí depois tem Snow Fairy De Fair Tale E depois acaba a live Então se vocês querem pedir Mais alguma música Aproveita agora Manda nos pro chat 5 reais ou mais Escolhe qualquer uma Música do nosso catálogo De mais de 600 músicas Ou então a live acaba hoje A gente volta outro dia também Não tem problema Tá bom? Então Daqui a pouquinho vai rolar Se não houver amanhã Foi a vida Bunny GTK É não, fica tranquilo Eu vou olhando aqui A mensagem da galera aqui BK Gameplays A música monstro da TKJ É minha música preferida Também tem O Pacto Que bom que tu goste dessas músicas Fico feliz que tu goste De músicas autorais Inclusive da The Kira Just Isso é bem importante pra gente O que mais? Douglas Se tu quer pedir alguma música Pra continuar a live Faz uma doação de 5 reais ou mais Tu vai estar apoiando Nosso trabalho Que é a parte mais importante E A gente canta a música Que tu quiser Incluindo o Silhouette O que mais? Bom, vamos de música então Se não houver amanhã É a música que a gente vai cantar Agora Nem sempre há uma segunda chance Nem tudo volta A ser como antes O tempo passa Pouca coisa fica Pra quem não é dono Da sua própria vida Quem é guiado Só pela maré Depois se afoga Já não dá mais pé Quem deixa o sonho Para o mês que vem Vê ele ir As mãos de outro alguém E as promessas que jamais cumpriu Em fevereiro, março e abril Quais são teus sonhos? Quais são teus planos? Quais são teus planos? Pretende esperar mais quantos anos Por quantos erros Não pediu perdão? Não pediu perdão E que corroem o teu coração Se vale a pena Porque não agora Sem ter que esperar Sem ter que esperar Até que vá embora Se não houver amanhã Me diz Me diz Pra onde que iria Teria feito tudo o que quis Se não houver amanhã Me diz De quem se lembraria E diria que teve Uma vida feliz Se não houver amanhã Se não houver amanhã Se não houver amanhã Se não houver amanhã Valeu! Então essa música então eu falei é Se não houver amanhã Obrigado pra quem curtiu E essa foi o pedido da Vani GTK Então agora temos mais um pedido só Que é de Snowfairy De Fairtale Se mais alguém então quiser Manda isso pro chat E faz a doação Kyuri falou É ruim não ter dinheiro Pra pedir músicas na live Mas você sabe Kyuri Que eu não acho caro Tipo 5 reais pra pedir música na live Tipo a maioria de vocês Paga isso pra ganhar um ônibus Um ônibus Tá ligado? Então eu tenho a opinião De que a maioria de vocês Eu não vou dizer 100% das pessoas Que eu não conheço cada um de vocês Mas a maioria de vocês Não tem como ajudar Pelo menos uma vez Uma música pro live por exemplo Não tem como Tá ligado? Pra quem não tem cartão de crédito Ainda tem a opção De comprar o cartãozinho da Google Play Nas lojas Pode pedir presente pra alguém também Tem ó Nas Casas Bahia Eu vou olhar aqui Enquanto essa Tá escolhendo a última música ali Que é a Snowfairy Eu vou olhar aqui Onde que se compra o cartão Da Google Play pré-pago Olha só Cartão Google Play Vamos ver Onde que se compra Não sei que tem em vários lugares Cara Cartão pré-pago Ó Vários presentes do Google Play Encontre uma loja Vamos ver Onde comprar Lojas Americanas Extra Hipermercado Pão de Açúcar Ponto Frio Casas Bahia Supermercados Big Hiper Bom Preço Walmart Saraiva Gazin FENAC Lojas MM O que significa isso? Deve ser um outro lugar do Brasil que não é aqui Co-op Nagem Extra Supermercado Mini Mercado Extra Suns Club Também não sei o que é isso Rock Laser Ah é? Suns Club? O que que é isso? É tipo um mercado Porque é um mercado VIP Para pessoas que tem São Fazem parte do grupinho Suns Club Ah É um mercado rico Não Não É um mercado Não É um mercado Porque tem coisas exclusivas MM Santos Então tem um lugar aí muito louco para comprar Beleza Eu não sei mas eu nunca ouvi falar de supermercado Vamos ver o que mais essa galera está falando Porque depois de Snowfairy então vai acabar a live Então vou dar mais um tempinho para ver se a galera quer alguma coisa Ah mas o Levi já O Levi não perdeu tempo O Levi não perdeu tempo Gostei já do cara Já tem nome legal que é Levi né Mas eu vou responder umas perguntas da galera igual Antes da Snowfairy E depois vai ter mais música ali que ele pediu Estarei com você Música é show Estaremos juntos TKJ Obrigado cara Um grande abraço Eu mais uma vez quero reiterar que a galera de Fortaleza está sendo muito legal Conosco E que Estou muito feliz Por vocês E vou estar muito feliz de rebelos Quando rolar o show de Fortaleza que pelo visto vai rolar Quem pediu Snowfairy Quero dar um beijo Quem pediu mesmo? Foi o Levi né Foi o Levi Esse mesmo Levi aqui ó Pode dar um beijo nele Se ele deixar né Consentimento acima de tudo Leonardo Guilherme Costa Falou que é um mercado de atacado Ele vende coisas em quantidade Meio para comerciantes Tenha novidade Então está aí Está a explicação aí Nayara Class Qual sua música favorita? Minha música favorita? Não sei Depende do Se eu já gravei Se eu não gravei Eu gosto muito de Linkin Park Eu gosto muito das músicas de Linkin Park Se não precisa ser músicas que eu gravei para TKJ Tem as músicas de My Chemical Romance Que eu amo também É uma banda que eu gosto demais Depende muito do contexto Depende muito do contexto da tua pergunta O Anderson Soares perguntou se eu sinto alguma falta do Chester da banda Linkin Park Até onde eu posso ser de falta de um ídolo eu sinto cara Ele E eu fiquei muito triste E um pouco chocado com a morte dele Porque Ele sempre foi um grande cantor E é um grande cantor E com certeza ele faz falta para o mundo E... Oi? Água? Não faço E... Sim Tipo ele não era um cara que Que eu sentia que eu conhecia Essa parada assim Não tinha esse tipo de conexão com ele Mas eu acho que só o fato de ele ser um grande cantor Ele faz falta para mim E para mim também Porque ele é uma grande inspiração para mim Nossa senhora O que mais? Daí que você já pensei em gravar algum Traps Já apareceu na batalha de cover Não sei responder Porque eu não... Não é um estilo que eu entendo muito Talvez já tenha aparecido e eu não sei Bom pessoal Então agora vamos de Snowfairy Pedido do Levi Daqui a pouco tem mais uma música Que é Estarei Com Você Dragon Ball GT E se mais alguém quiser pedir música hoje Já sabe né? Manda um super chat para nós Que a gente canta a música para vocês escolherem Seu olhar ao longe que arde Invade o meu ser É o que ilumina o meu amanhecer Oh yeah! Escute a minha voz quando eu te chamar Oh yeah! Mesmo sem forças não vão me calar Oh yeah! Pra todo mundo ouvir enquanto eu gritar Oh yeah! Oh yeah! Ao meu crucer mas vejo a lua e o sol Cruz no lugar como se fosse um sol A sua luz reflete o meu desejo Que em meio a neve eu encontro o seu sorriso Tão lindo em meus sonhos Está presente a falta que sinto Nos momentos que passamos juntos O seu olhar ao longe que arde Invade o meu ser É o que ilumina o meu amanhecer Yeah! Não diga adeus Valeu pessoal! Essa é a School Fairy pedida pelo Levi Alves Uh! Obrigadão! E agora vou abrir o portal para poder sair Não, não tem o portal aqui Vamos voltar para o nosso painel Pronto! Uh! Então pessoal só lembrando Temos mais uma música depois dessa Que é o encerramento de Dragon Ball GT Estarei com você Se vocês querem continuar com a live Querem patrocinar e ajudar a live a continuar tendo E ajudar também a TKJ Manda um superchat de 5 reais ou mais E tu pode escolher qualquer música aqui no canal A cutie falou que a rap ficou ótima perfeita Obrigado viu? Queria fazer uma música para vocês Se eu fizer para onde posso mandar Não mande para nós Grava tu mesmo tá? A gente já faz nossas próprias músicas A gente tem as lives para isso E quando não tem eu mesmo escrevo minhas vontades Então eu não pego música dos outros para gravar A não ser que seja um cover, tá bom? O que mais? Você pensa em fazer um remake dessa música? Perguntou o Felipe Marques sobre Snowfairy Cara, eu não sei Eu teria que reouvir ela Eu acho que eu não faria Porque eu acho que a outra gravação tá boa Mas às vezes a gente acha que tá boa Porque na nossa lembrança era boa E quando a gente ouve não tá tão boa assim Então É muito relativo Esses dias eu reouvi a versão TV Size De não quer acordar E eu achei horrível Mas a Full não é ruim A Full tá boa E eu pensei assim Alguém fez um vídeo Uma montagenzinha E os outros não quer acordar A versão TV Size Que é a versão curta E aí Eu Vi e pensei Caraca, tá muito ruim Eu vou ter que regravar Daí eu dei conta que era TV Size Porque quando eu regravei pra Full Eu cantei melhor Aí eu fiquei tipo Então Não vai precisar de Remake Por exemplo De não quer acordar Agora De Slow Ferry Eu teria que ouvir a gravação Eu regravo as músicas E quando eu ouço Eu digo Cara Eu posso fazer muito melhor Isso aqui hoje Ou às vezes o vídeo também Vídeo é menos Mais casos bem específicos Enquanto tem algum problema Com o vídeo Daí eu regravo Mas áudio assim Se eu acho que o vocal Pra senhora Algum coisinho Já mudando ver O que mais? Gente Tem uma youtuber Que está humilhando Todo mundo no youtube O azar é o dela Velho Eu acho que tu não deveria Nem ficar mandando O nome dela aqui Porque tu tá divulgando ela Tá? Não sei se essa é a tua ideia Tu é uma pessoa que veio aqui Pra Tipo dizer que ela tá humilhando Pra ver se divulga um canal Mas se tu não quer divulgar Se tu acha que a pessoa Tá sendo errada A melhor coisa que tu faz É não dar vinho Pro canal dessa pessoa E não deixar outras pessoas Interessadas nesse canal Então Sempre que a pessoa Tiver sendo escrota Na internet A melhor coisa que tu faz É não dar ibope pra ela E dar ibope pra alguém Que tu goste Que eu espero que seja gente E Porque olha só Pouca gente na nossa live hoje E aí De repente tem gente Que tá lá dando ibope Pra algum youtuber Fazendo merda Ao invés de curtir a nossa live Com a gente Só cantando as suas musiquinhas Respondendo as perguntas de vocês Matheus Você pensa em fazer algum show Em Brasília? Então Kyuri A gente tá com um pré-show Lá em Em Brasília O link tá aqui na nossa agenda Aqui na descrição Porém Por enquanto Nada confirmado Eu acho que não sei o que tá acontecendo Pera aí Ah Será que isso aqui é um Tá na pasta de letras isso aqui? Ah Ah Não tá Bom, voltando ao assunto Ah Ah A gente tem um pré-evento Lá pro show em Brasília Porém Não tá com muita gente Eu não vou te mentir Tá Ele tá sendo o pré-evento mais fraco Até agora E isso me deixa um pouco triste Porque eu queria voltar A fazer show em Brasília Eu tenho amigos lá Que eu gostei de te rever e tal Mas tipo Tem 31 Olha só Tem 31 pessoas No pré-evento Tipo, as pessoas não tinham nem que pagar nada Imagina quando confirmar Dessas 31 Não vão todas as 31 A gente vai fazer show pra 10 pessoas Não tem como Não paga nem as passagens disso Então Se tu quer que role show em Brasília Vocês precisam urgente Espalhar daqui de dias pros amigos de Brasília E pedir pras pessoas entrarem no pré-evento Tá? O pré-evento é um jeito que eu tenho que saber Que se eu quiser show nas cidades As pessoas vão Que não vai estar vazio Então Fica a dica aí, tá? Matheus Já pensou em fazer show em Baroeiri? Essa é a última música agora, né? Então eu vou tentar conversar um pouco com a galera Gente, eu vou dar mais 4 minutos pra vocês, tá? Se alguém quiser mandar o superchat Mande durante esses 4 minutos Depois que a gente começar a cantar Estarei com vocês Se não tiver mais música A gente vai direto da música pro final da live, tá? 5 minutinhos 4 minutinhos, aliás Pra gente conversar E depois, então Se encerra aqui Se não tiver mais pedido de música Se tiver pedido de música a gente continua Enquanto o pessoal estiver pedindo E... E é isso Beleza? Matheus, você tem medo de filmes de terror? Perguntou a Julia Nascimento Não, eu não tenho, Julia Mas eu também não sou um grande fã Eu acho que a maioria dos filmes de terror Acabam sendo um pouco preguiçosos E... Você não tá entendendo Quer vir aqui? Cantar um pouco? Cantar não, conversar um pouco, sabe? Ahm... Por que você não faz mais vídeo com a banda inteira? Porque não tem mais uma banda inteira Pra fazer vídeo São só nós dois E a Sai ainda tá muito ocupada durante a semana Então o Thiago acaba fazendo muito vídeo sozinho mesmo É verdade Porque é mais importante ter vídeos do que não ter vídeos Ai... Porque eu vou pegar as outras coisas Eu vou pegar as outras coisas Não, tá desculpa BunnyGTK Pode dar spoiler do próximo vídeo que será lançado? É uma autoral Eu já dei spoiler no twitter dela Não é um spoiler Mas eu dei uma prévia lá Que é da autoral Da última live de autorais Por ela no meu twitter que vai encontrar Ahm... Matheus, tu pretende fazer cover? Eu não pretendo fazer cover de nada, tá cara? Na verdade Eu escolho os covers atualmente Pela Live Batalha de Covers Então eu não pretendo fazer nenhum cover Por conta própria Eu pretendo pegar tudo da Live Batalha de Covers Que é o que a galera me indica E que acontece nessa quarta-feira Nessa quarta-feira Às 19h Eu te espero lá, inclusive Isso aí Ahm... O Douglas falou que um dia que você assistiu em Barueri E ia chorar de alegria Barueri é São Paulo É, São Paulo Cara, mas eu digo assim Se tu... Barueri é do lado da capital, cara Tipo É algumas horas da capital O que eu vou te pedir? Eu não acho que a gente vai fazer um show em Barueri tão cedo Mas o que tu pode fazer é ir até São Paulo, cara Pega um ônibus Vara na rodoviária Pega, não sei o que a idade tu tem, né? Mas se tu já tiver uns 15 e mais anos A idade tu já pode andar sozinho Pega um ônibus Vai até a capital Se é São Paulo Pega um Uber até o lugar Precisa juntar um dinheiro pra isso Mas é um dinheiro que eu acho que tem como pagar A maioria das pessoas pelo menos teria como Vai até a capital Curte o show e depois vai embora no mesmo dia Dorme em casa já Ahm... O que mais? Ahm... Aline, ia ser legal uma live pra conversar com a gente e cantar músicas quando mandarem A live é pra isso mesmo Aline, esse é exatamente o objetivo da live A gente canta músicas quando a galera manda pro chat e conversa com vocês É o que a gente tá fazendo agora Ahm... Mas é que... É que o problema de fazer trechos mais curtos é que daí a galera não vai querer doar Vai ser meio sem graça Ah, vou doar pra ganhar só um pedacinho, tá ligado? E também a gente não quer pedir o Superchat só pra pessoa montar perguntas E se a gente não fizer isso a galera não doa A gente precisa continuar com o canal firme e forte, tá bom? É que quando vocês fizeram um show aqui em São Paulo, né? A gente fez um show aqui em São Paulo duas semanas atrás Não sei se tu tava sabendo disso Duas? É Ahm... Mas de muita forma vai ter mais Então fica tranquilo, fiz um show que tinha bastante gente E provavelmente... Ahm... Vai dar tudo certo e a gente volta aí que vai no nosso show Mas por favor, vá no show, tá bom? Posso usar suas frases de músicas de inspiração das playmas? É claro que sim, a gente ficou muito feliz em inspirar o outro Só não pode copiar ali, né? Tipo assim, copiou toda a frase e disse que é um poema, tá ligado? Mas usar um trecho ou uma inspiração com certeza pode Bom pessoal, não recebemos mais prochat Então, acabou o tempo Vamos de Dragon Ball GT Estarei com você pra encerrar a live de hoje Voltamos na quarta com o Batalha de Covers E na terça tem vídeo novo aqui no canal Segue a gente no Instagram e olha só o que eu falei Leonardo Guilherme da Costa disse assim Pede pra Sarisa escolher a música que ela gosta De cantar Ah, se eu gosto de cantar Tá escrito de cantar Ah, não E o... Bom, já não tem muitas luzes se eu gosto de cantar E eu vou querer cantar, então... Pode ser uma coisa muito... Acho que é muito bonito, assim, que é muito bonito Como quiser É... Ah, acho que sim Eu quero cantar Daquilo de Dragon Ball Então... E... Eu não... Eu não canto Que eu gosto muito Que é de um anime chamado Einstein Gate E... Acho que é o meu segundo ou terceiro anime favorito Bom, então eu vou cantar agora Estarei com você, Dragon Ball GT Mais adiante Eu sou bem Sei como você é Não se importa com ninguém Só faz o que vem e quer Pode até machucar Porque você é sempre assim E essa ilusão Que quer alimentar É um passado que se foi Não vá se enganar Vê se entende Se te fazem chorar Engustiada está Magoada com toda essa gente Sozinha não estará Estarei com você Pra te ajudar Mesmo se a tempestade chegar E pelas noites deixá-la com medo Basta você me chamar Conta comigo, amor Porque nós dois Vamos juntos Enfrentar o que for E seremos livres para sonhar O amor irá nos proteger Enquanto estamos aqui Valeu pessoal Essa então foi Estarei com você Obrigado a Levi pelo pedido E agora voltamos A mesma situação de antes então Temos mais uma música para cantar Que vai ser Hacking to the Gate Escolha da Sarisa A pedido do Leonardo Guilherme Obrigado Leonardo E Vamos conversar um pouco com a galera Então Vamos colocar mais uma ideia com vocês E lembrem Se vocês não querem que Hacking to the Gate Seja a última música live de hoje Faz alguma doação Cinco reais ou mais Escolhe qualquer música aqui do canal Para a gente cantar para ti E a live Dura mais um pouquinho também O incrível mundo de Lucas falou Nostalgia pura Que bom que tu gostou Cara um abraço aí para ti E um abraço também para o Leonardo né Abraço aí A Vani falou que está com medinho A live vai acabar Eu também Eu fico um pouco meio Será que a live vai acabar Mas a gente faz essas regras E eu acho que elas são importantes para a live funcionar bem Não é por mal não A gente já sabe como era fazer as lives Sem esse tipo de regrinha e coisinha de doação E era muito diferente E a gente parou de fazer a live por muito tempo por causa disso E aí quando a gente se deu conta que podia fazer isso Que ia ser legal para quem ajuda e para quem participa e tal A gente criou esse formato que está durando bastante A gente passou a fazer a live porque o formato deu certo Principalmente o da live de domingo Que é por isso que ele não mudou até hoje O formato do live de domingo Ele só foi evoluindo assim Mas a parte de cantar as músicas Ele evoluiu o tanto que a gente tem um palco hoje Um monte de coisa né Matheus você tem uma Gibson Les Paul Eu amo essa guitarra Tenho as músicas Authorized da Kira Justice Que tem guitarra Todas são gravadas Com a Gibson Les Paul E eu também amo essa guitarra Levi Alves posso dar alguma sugestão de música É que para cover cara Tem que ser no Batalha de Covers daí Que vai ser na quarta Eu conto contigo lá Porque já está ajudando tanto hoje Cola lá na quarta Que a gente vai fazer as votações E coisas da live Inclusive para ti que doa Dá para mandar uma música direto para a final Com uma doação de 5 reais ou mais Melhor coisa Falou o Davi Marinho Melhor coisa é assistir vocês comendo um lanchão Olha Eu te entendo É bom comer um lanchão Hoje eu estava comendo um lanchão Estou assistindo Foi uma boa experiência Qual a regra de duração da live? Acho que a gente já fez uma live de umas 5 horas Ou é isso? Então Lembrem disso Tá galera? Mais 3 minutinhos agora Para terminar a live cantando Hacking to the Gate A não ser que alguém mande a doação Então 5 reais ou mais escolhendo qualquer música para a live continuar Vamos lá Senão a gente canta a última música E a live acaba Ok? Que vai ser Hacking to the Gate É isso que eu estava falando Por que a categoria versão masculina saiu da live batalha de covers Perguntou Geleco Eu resolvi simplificar as categorias do batalha de covers Eu também tirei a categoria música digital pelo mesmo motivo Antes eram 6 músicas A gente diminuiu para... 6 músicas não, 6 categorias A gente diminuiu para 4 Para simplificar e para a galera não ficar saindo da live Ou para não demorar muito Então por isso que a gente foi diminuindo Giga Gamer falou... Não Gamer não Que foi que eu falei antes? Felipe Marques Por que você não faz mais músicas com outros canais de covers? A gente fez hoje, ontem na verdade Saiu Dancing com o... 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 O Lucas Gadelha É o primeiro cover que a gente fez em parceria com ele Espero que tenha mais Mas... Por que a gente não faz? Porque é bem difícil cara É difícil organizar com outros canais É difícil achar canais dispostos a colaborar E que entreguem as coisas no tempo E que façam as coisas de um jeito legal Mas a gente está correndo atrás A gente tem uma outra parceria de rap para sair Que é o menino que apareceu aqui antes na live Dizendo que estava no pronto-socorro Mas ele já fez também Gravou umas paradas conosco Que acho que vão ficar bem legais Dá para repetir de novo sobre a promoção do gift card Que pediu o Lucas Marques Vamos lá É parecido com a outra Só que desse jeito é uma playlist no YouTube Tá? Tu tem que usar a hashtag TKJ também no nome da playlist A playlist tem que ser pública E a mesma coisa Tem que ter uma autoral da TKJ E outras músicas da TKJ ao teu gosto Cada play em uma música... Um vídeo da TKJ É um ponto E é só Não tem como o YouTube não me mostra Quantas pessoas diferentes viram Não vai ter a parte das pessoas diferentes Mas mandar para os amigos Sempre é uma maneira de aumentar as chances de ganhar Porque as pessoas também vão dando views, tá? O que mais? Jaqueline Souza Ouvindo a live e deixando a playlist aqui claro Porque nunca tem jogo de TKJ Não do bem Leandro de Oliveira Ia ser bem legal a outra participação do Ricardo Junior Mas é isso que eu estou tentando explicar A gente não pode ficar dizendo Ah não, eu quero gravar com o fulano Porque as vezes o fulano Está super ocupado Tem outras coisas para fazer da vida dele E aí não vai conseguir participar do vídeo Ou vai demorar muito Ou vai ser complicado Então... Exatamente Por isso que a gente nem sempre faz parceria com o outro Não depende só do vídeo Exato O Nathanael só falou que ama esse canal Obrigado, viu? Eu também amo Abraço pra ti A Aline estava ajudando o Lucas E o Levi vai querer ouvir então Sorriso com as flancinhas de Dragon Ball GT O que a galera está pedindo? Olha, eu disse Ah, eu acho que vai ouvir esse manchete aí Muito obrigado, Levi Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Então agora tu vai cantar Hacking to the gate, né? Isso mesmo Deixa eu colocar aqui Nossa Hoje o Levi que está salvador da live, né? Normalmente... O Arlindon falou hoje que ia fazer o que ia acontecer Eu não vi ele Se o Arlindon estiver aí Pronta? Pronta? Tem que tirar pra lá minha cadeira Vai ficar parecendo um palco Vai ficar parecendo um palco Um palco com uma cadeira Não faz sentido nenhum Um palco com uma cadeira E... Desculpa... E... São milhões de corações que pulsam ao meu redor Mas pra mim não são Mais do que um simples piscar De olhos eu sei que O passado se foi no ar E o futuro devo mudar E sem medo algum poder chegar Onde você está Vivo em teorias que vão levar Para o amanhã Para o sonho que vou te encontrar Numa nova manhã Veja o relógio apontar para a escolha que Eu vou ter que fazer Ela é tão cruel Mas não vou parar Eu irei correr Correr até o portal E é por isso que Eu tenho que te abrir Vou usar pra te fazer sair De mundo em mundo eu vou Pois preciso te salvar Eu chegarei lá numa realidade Onde você não vai mais sofrer Mesmo que eu vou me perder Mesmo que me custe o que custar Tchau Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Leandrão e Guilherme Tchau Amei 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 Vamos ver então agora O que o pessoal está falando Pedindo Estão mandando as emojis Gosto da emojis Obrigada Obrigada Vamos lá então Perguntas e mensagens positivas Se alguém quiser que Sorriso Resplandecente não seja a última música da live Manda nos per chat Cinco reais ou mais E escolhe qualquer música das mais de seiscentas aqui do canal Isso é muito importante Aline Kawae Como vocês pensaram nessas regras? São muito bem elaboradas Eu não sei de quais regras estou falando Se é das regras da promoção dos gift cards ou das regras da live. De qualquer forma, a gente vai elaborando no que parece que faz sentido e no que parece que... Como a gente pode explicar isso? Porque não vai dar ruim, tá ligado? Algumas a gente aprende por experiência também as coisas que dão certo e que dão errado. Matheus, você sabe falar inglês? Sim, a gente tem um canal só em inglês chamado I Am Justice. Pode conferir aqui no YouTube porque encontra. Jonathan Gonçalves, qual o seu cantor ou banda favorita? Eu acho que é My Chemical Romance a minha banda favorita. Junto ali tem Linkin Park, que foi mais inspirador, eu diria. E My Chemical Romance é a banda que eu gosto de mais CDs e música deles. Que eu mais ouvi na minha vida, eu acho. E foi um show. O Leonardo mandou mais um superchat e disse assim, ó. Não, pede pra vocês escolherem mais uma música, eu prefiro gastar o dinheiro aqui do Clube Bar. Pode ser os dois cantando também, o que vocês acharem melhor aí, abraços e beijos. Então já vai conversando aí. Tá. Quando é o aniversário de vocês? Tá aqui na descrição da live, Vani. Nossa idade e o nosso aniversário, é isso mesmo, né? Sim. A Jenny já mandou umas palmas pro Leonardo. Ele falou que era Leandro, mas eu acho que ela quis dizer Leonardo. Confundiu a dupla sertaneja ali, mas não tem problema. Ela foi na frente de salvar da live. Leonardo Salvador. Muita gente falando Leandro. Deve ser complicado ser um Leonardo no Brasil, as pessoas confundem o teu nome. Ah, Vani, ó. Valeu, Leonardo, por salvar a live de novo. É isso aí. Vocês são mesmo salvadores da live. A gente realmente encerra porque a gente precisa manter um negócio na live pra ela poder continuar fazendo. O que mais, pessoal? O Felipe Aleph falou que você canta muito bem. Obrigado, Felipe Aleph. E olha só, agora temos mais um Aleph na live. Porque é um nome que eu acho que é raro, tá ligado? Agora a gente tem um moderador que é o Aleph e agora tem um Felipe Aleph. Diferente, eu achei diferente. Quer mais, pessoal? Manem mais perguntas e mensagens positivas pra daqui a pouco a gente cantar um sorrisco respondecente. Já, já. Oh, meu Deus! Falou o Aleph da V. Dois. Dois Aleph. É isso aí. O encontro de Alephs. Matheus não tem graça. A gente encontra Matheus toda hora. Mas Aleph é diferenciado. Tem um Aleph na minha cidade. É o Aleph da cidade, ó. Da Bunny GTK. E aí, Aleph? Olha que coisa legal os Alephs se encontrando. A gente promovendo aí um encontro nacional de Alephs. É diferenciado. Eu achei diferenciado. Mas é, Matheus, que é o meu nome, é um nome muito comum. A gente encontra muitos. Estou interagindo bem na live? Eu acredito que sim. Eu mando umas perguntas interessantes até agora e eu gostei. Bom. Agora então é sorriso resplanescente. Já estou separando aqui. E aí? Vou cantar aí com vocês. Me parei o coração. Tem uma Dragon Ball GT. Vamos lá. Que essa eu sei que você sabe cantar, como a maioria de vocês. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar. Que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de somras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. E precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te deu. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo nesse caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Olha galera! Muito, 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 muito obrigado pessoal. Olha os emojis bonitos aí chegando. Bom, agora a gente vai cantar daqui a pouco mais uma música que essa aula escolheu? Ah, eu escolhi. Eu escolhi Nosso Luar, que é uma música autoral da TKJ. Ficou. Ficou. Então, daqui a pouco vai ter Nosso Luar. Se alguém quiser mais alguma música aqui do canal, gente, depois dela e pra live continuar. Porque agora é a última de novo. A gente vai chegando na última. Se alguém quiser, manda um superchat. 5 reais ou mais a gente pode escolher qualquer música do nosso canal pra gente cantar, tá? E a live continua mais um pouquinho. Se não, a live termina por hoje. Assim que eu te cantar a próxima música, que é Nosso Luar. E aí voltamos outro dia. Na quarta tem o Batalha de Covers. Domingo que vem tem mais live. E claro, tem vídeos durante a semana. A gente vai interagindo no Instagram e Twitter e em outros lugares, tá? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. O Felipe Aleph falou assim, ó. Canta muito. Valeu, Felipe. Vani GTK. A respeito de show em Fortaleza, já tem noção de um dia? Cara, eu não tenho certeza de dia. Mas eu tô pensando em fazer os The Kira Tour, todos eles, em novembro. Depois do Enem. Então o Enem rola dia 3 e 11, se não me falha a memória. Alguém me avisou isso durante uma estreia de vídeo. Ontem, inclusive. E aí eu me liguei que eu não posso fazer nos dias 13 e 11 de novembro. Mas, depois disso dá pra fazer. Inclusive na outra semana que é feriadão, né? Que aí tem 15, 16 e 17 de novembro. De repente a gente já pega... Vai em uma viagem só, vai em todos... Ah, mas daí é feriado, daí é caro. É caro viajar nesse dia. Então tem que ser na outra semana ou na semana anterior em outubro. Eu vou me lembrando essas coisas aos poucos, tá, pessoal? Assim, tudo de cabeça. Mas... Ó, recebemos então uma doação do Dark Day. Pedindo monstro. Beleza, então. Vai rolar monstro daqui a pouco. Ahn... Obrigado, Dark Day. Um abraço aí do doador em euro. Tu é o português, né? O mais um dos portugueses que curte daqui a dia. Você não fala em memória, né? Então um abraço aí pro Dark Day. Abraço pro nosso amigo. Ah, Aline. É que ele não mandou. Não foi dois reais. Foi dois euros. Esse ezinho aqui, ó. É de euros. Mas... O que que eu tava falando, né? Ah, da data, né? Então, eu não posso fazer dia 3 porque é Enem. Eu não posso fazer dia 11 porque é Enem. E eu não posso fazer no feriadão porque é cara a passagem. Então, eu acho que teria que ser na outra semana de novembro ou em outubro. Assim que eu tiver novidades, eu aviso. É, ó. Ele hackei em português. É isso aí. A minha preferência é fazer em novembro. Mas eu ainda... Não sei. Eu tô balançado aqui. Ah, e na outra semana de outubro ainda tem um anime que stream aqui em Porto Alegre. Então, também não dá pra fazer nessa semana. Ó, então a gente já tem meio limitado aqui. Eu fui matutando aqui. Provavelmente seria 26 ou 27 de outubro. Tá? É... Dois dos shows do... 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 Daqui teria que ser nesses dias. 26 ou 27 de outubro. Ah... Não é certo ainda, mas é o mais provável. Porque 19 e 20 de outubro tem o anime que stream aqui em Porto Alegre. A gente tem que fazer dois shows sempre no The Kira Tour em duas cidades diferentes pra passagem valer a pena. Então, eu chuto... É chute... Que seria 26 e 27 de outubro, tá? Provavelmente 26 em São Paulo e 27 em Fortaleza. Ou 26 em Fortaleza e 27 em São Paulo. Isso ainda a gente vai ver. Eu não tô falando com certeza nada. E aí... Ainda tem os shows em... Em... Em outras cidades. Daí talvez seria na... Na semana do dia... Vinte e quatro. Vinte e três e vinte e quatro de novembro seriam os outros shows do The Kira Tour. De outras cidades daí, no caso. E ainda tô pra ver alguns detalhes aí pra anunciar um possível show do The Kira Tour em Curitiba. Junto com outro evento. Falei com o organizador de outro evento. Que fica perto. De uma cidade mais ou menos perto de Curitiba. E aí, se eu fechar com ele e responder o que tá interessado, a gente faria também sábado na cidade dele. Domingo em Curitiba, por exemplo. Tá bom? Então agora a gente vai cantar Nosso Luar. Que foi a escolha da Sarisa. E... Foi patrulhada pelo Leonardo Guilherme da Costa. Mas... Daqui a pouquinho também tem... Monstro! Foi pintado do nosso amigo português. Dark Day. Tá bom? Então... Vamos agora de Nosso Luar. Cantar aí pra galera. Tá bom. Eu só o som aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente fez esse negócio do celular, é... Easy, easy. E vai mais fácil do que a gente tava fazendo antes. Tá. Não acha? Não, sério. Não acha? Que é mais fácil assim. Ah, bem mais. Olha lá, ó. Eu vou cantar a música. Tá show. A saudade de quando a gente sentava pra olhar as estrelas. Seus olhos brilharam e iluminavam como cometa. Cada conversa e sonhos pro nosso futuro. E agora, sem você, o céu fica todo escuro. Nem estrelas são eternas. Mas lembranças são sinceras. Te encontrar agora é tudo o que eu quero. Nem que eu tenha que pagar pelo universo. Vou te buscar. E me buscar. Nesse luar. Nesse luar. Mesmo galáxias longe eu não desisto. Nada vai nos separar. Valeu, galera. Eu não devia ter feito isso. Eu cortei meu braço no portal ali. Agora tá resolvido. Mas... Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Eu gosto muito da crítica da galera pra escolher emojis que tenham a ver com as músicas que a gente tá cantando. Bom. Então foi isso. O Dark Day deu mais uma adoção de um euro agora. Dark Day, se tu quiser, pode agora, imediatamente escolher um fundo aqui pra nossa live, tá? Pode mandar agora mesmo, se tu quiser. Que... A gente troca aqui. Não sei se a live vai durar mais, se não vai durar mais. Mas, né? Mas tu pode escolher. Mas tu pode escolher, exatamente. Tem esse direito. Nem que seja pra esses últimos minutinhos de live antes de Monstro. Porque agora, como de costume, essas são as últimas músicas. E... Se ninguém mais pedir música, né? Que é a doação de 5 reais ou mais. Aí a gente... A live acaba. A live acaba. O tempo todo com o mesmo. O papel de parede. O papel de parede que eu escolhi o papel de parede. Tá aí, ó. Mudou o papel de parede, ó. A live tava o tempo todo com o mesmo. Agora mudou. O papel de parede de top de burro. Tá bonitinho. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Tem um panique aqui. Com os tentáculos e tal. Muito louco. Olha só. O Thiago Gabriel fez uma doação. Eu não sei se já tinha feito doação, gente. Ele já fez doação? O Thiago Gabriel. Eu conheço ele de nome. Já sei. Falando comigo no Twitter e tal. Eu só não lembro se ele faz muitas doações. Mas isso não importa. Ele pediu, canta, I found a way. Que é do Drake e Josh. Pode colocar aí. E ele falou o seguinte. O que achou... Agora ele falou dançando que eu gostei. O que achou do Final Fantasy 7 Remake da conferência da Square Enix no E3 e o sistema de combate? E do jogo do Avengers. Gostou? Vamos lá. Vamos falar do que eu gosto. Eu... Vou abrir meu coração aqui um pouco. Eu tô esperando desde 2015 por esse remake. Na verdade eu tô esperando sempre por esse remake. Mas 2015 foi quando foi anunciado. Teve trailer. E aí tipo, eu sabia que ia acontecer o remake do Final Fantasy 7. Inclusive isso aqui pra quem não sabe é uma Phoenix Down do Final Fantasy, tá? É a pena de Phoenix. E aí eu tatuei no meu braço. Mas voltando ao assunto. E aí desde 2015 até 2019 não tinha acontecido nada de novo do Final Fantasy 7 Remake. E eu fiquei triste por isso. Porque eu gosto muito de... O Thiago Gabriel falou que ele não doou antes, mas antes já. Eu queria saber. Eu tava falando de hoje mesmo, Thiago. Mas obrigado, viu? Um abraço pra ti. Obrigado por estar sempre trocando ideia com a gente no Twitter, em todos os lugares. Se tem uma coisa que a gente valoriza muito no fã é não só doar. Doar é bom. Maravilhoso. Obrigado. Um mega abraço pra ti. Mas também, tipo... Mesmo quem não pode, ou quem às vezes não pode doar, que entre em contato com a gente, sabe? Que troca ideia. Que faz acontecer tudo isso no Twitter. Quando a gente pergunta alguma coisa, vai lá e dá feedback. Isso eu também valorizo muito, tá ligado? Não é só sobre dinheiro isso aqui. Às vezes a gente lançou uma música nova. Quer saber com essas chuvas. Às vezes a gente teve uma ideia nova. Bom, ele sabe porque que deu a ideia de a gente fazer um canal pra salvar as lives, por exemplo. E a gente fez. Como eu faço pra ser moderadora? Bom, seja alguém que eu já conheço. Que participa das lives de forma positiva. Que ajuda a galera que não conhece muito bem aqui as coisas a se encontrar. E quando a gente vai precisando, a gente coloca de moderador. Eu não gosto de botar muita gente em moderador. Porque, por exemplo, se alguém for banido injustamente, eu vou ter que ficar procurando no meio da live quem é que foi e tal. E quando tem pouca gente, é mais fácil de controlar. Mas, às vezes, acontece. Já aconteceu algumas vezes. A gente tá sem ninguém moderando a live e precisar de alguém. E aí, a gente... Puxar alguém que a gente sabe que apoia a Decay the Justice em voltar de moderador. O Aleph, se não me engano, foi o Aleph que entrou com o moderador assim, também. Mas, voltando ao assunto, né? Ahn... Estou encantado. Eu acho que o remake de Final Fantasy VII vai ser tudo o que eu esperava. E até mais. Olhando os vídeos e as coisas, eu tô, tipo, positivamente surpreso. De quanto eles estão tentando ser fiéis à história. Apesar de que parece que eles vão inventar umas coisas novas ali. Algumas... Uma sombra voando à volta da Ares e tal. Que eu não sei bem o que é. Mas, no geral, parece que eles estão buscando fazer algo muito fiel. Os inimigos estão muito parecidos com os inimigos originais. Os ambientes estão muito parecidos. E o sistema de combate parece legal. Sinceramente, eu acho que eles acertaram. Entre algo que parecia moderno e algo que lembre os fãs de como era o jogo original. E no jogo da Avengers, eu não sei o que esperar do jogo da Avengers. Eu achei os gráficos mais ou menos. O character design, mais ou menos, também. Eu já esperava que fosse diferente do filme. Mas, achei mais ou menos assim. Não fiquei encantado nem... Horripilado. E aí tem que ver como é que o jogo em si. Porque se o jogo em si for bom, nada disso é tão importante, né? Às vezes, o character design não é tão importante quando o jogo é um bom jogo. É isso. E agora, então, vamos de... Monstro, né? Monstro. Foi impedido do Dark Day 33. Dark Day 33. Pediu uma música de Top Gool e um cenário de Top Gool, né? Nada mais apropriado para um cara cujo nome é disco. Não é mesmo? E o cara de Portugal. Eu gosto muito... Eu sempre me empolgo um pouco vendo a galera de Portugal participar daqui porque sempre me lembra da minha vontade de ir a Portugal um dia cantar para vocês. Não é fácil. É um sonho, tipo... Complicado. Porque tem que ter muitos fãs em Portugal. Mas não é impossível. Então, vocês que são de Portugal, continuem conosco. Quem sabe um dia a gente visita vocês aí, tá bom? Essa é Monstro da The Killer Justice. E... Vamos lá. Quem quiser, quem puder, vem cantar comigo, ok? E... Bora? Bora. Alguém aqui me escuta, alguém pode me ver, notar que uma tragédia está prestes a acontecer. Eu não fui muito longe, mas não sei onde estou. Alguém pode me encontrar, mostrar pra onde vou. Se... A partir, as pés desacavi Me sinto pronto pra vencer, não desistir Pois eu sei sim, que há um monstro em mim Que pode destruir tudo o que eu mais amar Não tenho mais lugar Alguém aqui me escuta Alguém pode me ver Não tenho mais lugar Não sei pra onde voltar Valeu, essa foi monstro Obrigado pra quem curtiu Obrigado pro Dark Day que pediu, é nosso amigo português Que não é o único, eu tenho visto outros aqui Gostaria que tivesse mais pessoas aqui A Elinica Oi perguntou o seguinte Só pra saber, é a última música agora? É A última música que a gente tem agora é I Found A Way, de Drake e Josh Foi pedido pelo Thiago e Gabriel Eu só quero a fama da Oi Então, não é A Oi A Oi E... Como de costume Não temos mais pedidos de música Então se alguém quiser Mais 5 reais Escolhe qualquer música aqui do canal E apoia nosso trabalho Que é muito importante também, tá? Apoia o The Kid e Josh vai continuar existindo Essas lives a gente faz muito Porque a galera do Oi A gente percebeu que a galera gostava de ajudar E isso salvou já daqueles dias várias vezes Em momentos difíceis A gente inclusive tá num momento difícil com o YouTube Então, se vocês querem mais Querem continuar nos incentivando Doa aí, que vai ajudar bastante, tá? Que mais? É isso, tá? Então 5 reais A gente vai ficar mais conversando Mais uns 4 minutinhos com vocês E se tiver mais doações A gente canta mais músicas depois Se não a gente canta I Found A Way Do Drake e Josh E depois acaba a live, tá? Logo na sequência Thiago Leão falou assim Já jogou FIFA ou PES Já joguei FIFA Inclusive os antigos de Mega Drive Pro Evolution Soccer Eu devo jogar já na casa de algum amigo Mas eu nunca tive comigo Assim, nunca joguei em casa A gente também falou uma verdade ali Vida de quem vive do YouTube É sempre difícil Logo, ajuda é sempre bem-vinda Ele falou uma verdade ali Eu acho que não tem Nem colocar nem o que tirar no que ele falou É isso Vida de quem vive do YouTube É sempre difícil E quem puder que contribua Tavam perguntando antes também O que que é o moderador? O moderador Já deixo bem claro Que não é uma coisa pra galera Ficar fazendo status aqui A gente já teve problemas com moderadores Que achavam que Ah, vou testar-se no live da Ikira Juss O moderador é um reconhecimento que a gente dá Tudo bem Isso é legal Mas é principalmente pra ajudar a Ikira Juss Tá? Tipo, não é É mais um bônus do que um bônus Na minha opinião É legal por ter reconhecido Mas fora isso Tu tá ajudando a manter a live limpa Tá? Então o Aleph Davi, por exemplo Ele faz isso Ele nos ajuda E ele tá ali Cuidando quem tá se comportando mal na live Pra banir ou silenciar a pessoa Ou seja Por exemplo, tu tá no meio de uma música A pessoa vem lá Vou xingar Vou avacalhar Vou zoar muito Aí o Aleph tá ali pra Opa Tu não vai zoar nada E aí ele silencia a pessoa Se a pessoa tiver só um pouco perdida Às vezes a pessoa acha que é uma live de zoeira e tal Ou se ela tá realmente sendo mal educada Ela é banida pra não poder Comentar mais Ó O Dark Day falou Perdido no meio O Ravel Monstro Tokyo Ghoul O Ravel versão cena final PQP, sério Muito bom Parabéns Valeu, viu, cara Obrigado E obrigado por estar apoiando a gente Mais uma vez O Aleph Davi falou O moderar é mais responsabilidade Que glamour, gente Mas é legal ajudar É bem isso que eu quero dizer Eu fico feliz Por isso que eu disse Que eu gosto de pouco Pouco O moderador Porque é mais fácil A gente também saber Se tá indo tudo certinho Na live Kira perguntou Se você está com pulso machucado Ou é só estilo Isso aqui não é de pulso machucado Eu sou um munhequeiro Eu uso muito na academia Pra seca suor Mas no momento é só estilo mesmo Um apetrecho comum Inclusive de tenistas Tenista usa É verdade Tenista Eles começam a suar Isso aqui não é de pulso machucado Isso aqui é pra secar suor Mas no momento é só estilo mesmo Porém Eu uso também pra secar suor na academia E no show Muito no show Nossa no show a gente sua bastante O que mais O moderador é um pouco de ser mentor Eu não queria que seja mentor Eu acho que como tu tem ali a insígnia de moderador As pessoas às vezes te levam um pouco mais a sério Se tu der uma dica Disser Olha Quer música? Manda uma doação Esse tipo de coisa assim Pra Fazer funcionar Eu acho que isso combina com você Essa coisa no braço O nome disso aqui é Munhiqueira? Munhiqueira Eu falei e me perdi Eu fui falar e me perdi Bom gente Eu acho que agora vai acabar a live Que agora a gente tem só mais uma música Que é I found a way Não recebemos mais doações Aparentemente Não vai ter mais hoje mesmo Hoje eu acho que o pessoal encerrou a conta Se quiser Eu vou dar mais um minutinho aqui Pra Escolher qualquer música Só tem que ser meio rápido Se não A gente encerra Não tem problema encerrar também Não é um filme nenhum Mas gostaríamos de continuar Sempre gostamos de continuar a live Enquanto der E aí pode pedir qualquer música Do nosso catálogo De mais de 600 músicas aqui do canal Que a gente canta ao vivo Tá? O que mais aqui pessoal? De onde surgiu o nome A minha encerrou literalmente Tudo bem Dark? A gente agradece o apoio que deu até aqui O nome de Kira Jussie É do anime Death Note Acho que isso tá explicado aqui na descrição Mas não custa lembrar A gente Eu era muito fã de Death Note Todo mundo que fazia parte do Kira Jussie Era muito fã de Death Note E a gente queria achar algo Que vai saber com o anime Porque a gente era muito fã de anime E ia cantar músicas e eventos de anime E a gente escolheu The Kira Jussie Por causa disso Por causa do Kira Que é um personagem de Death Note Que traz a sua própria justiça Edson Gaspar Adoro vocês Obrigado Edson Um abraço Um abraço também pro Thiago Gabriel Que fez a última adoção Dark Day falou Dia 30 vou receber e tal Aí derem mais Pode esperar Obrigado viu Gente então Vamos pra finaleira né Vamos pra finaleira Thiago Gabriel Que pediu I found a way Isso aí Do Drake e Josh Bem lembrado Vamos ver se o pessoal Tá falando mais alguma coisa Aqui no chat Enquanto separa a música Ali pra nós Quando vai ser o show Em Belo Horizonte Ainda não tá confirmado O único show No The Kira Tour Segundo semestre Que tá praticamente confirmado E nem assim Ainda não tá confirmado Mas é o que tá mais perto É Fortaleza Vai aqui na descrição Ali na agenda E marca a presença No show No pré-evento De Belo Horizonte E espalha pros amigos Porque se não tiver Muita gente interessada A gente não passa Tem que ter gente Querendo ir no show Bastante de preferência Então espalha tá Lucas Porque se rolar Bastante gente A gente consegue fazer E lá em Fortaleza É o que tá mais perto De confirmar Porque teve mais gente interessada Basicamente agora A gente só precisa achar Um lugar Que não se cobre o olho Da cara pra organizar o show É isso Vamos lá então nessa Vamos terminar hoje Com I Found A Way Drake e Josh Obrigado a todos Que curtiu a live até aqui E por hoje Aparentemente Vamos nos despedir Então Vem comigo cantar Essa última música Da live de hoje I Found A Way Eu nunca achei que seria fácil Mas eu me virei Eu me virei E eu sempre achei que seria doido Mas eu me virei Eu me virei E se você pensar bem E abrir a mente Vai levar um bom tempo Pra notar Mas se procurar bem Vai me ver lá Sempre de olho Falei que estou pronto Pra te levantar Se você tropeçar Só vire pra trás Já que agora eu sei que tudo é possível Eu me virei Eu me virei Eu me virei E ninguém pode te quebrar o indestrutível Eu me virei Eu me virei E se você pensar bem E abrir a mente Vai levar um bom tempo Pra notar Mas se procurar bem Vai me ver lá Sempre de olho Falei que estou pronto Pra te levantar Se você tropeçar Só vire pra trás É isso aí galera Muito obrigado Pela presença de vocês E até a próxima live Tá bom? Foi muito legal pra vocês Obrigado Tchau Gabriel E até a próxima Tchau Tchau Se cuidem tá pessoal Tudo igual pra vocês Eu nunca achei que seria Tchau Tchau